Uma coisa com um KD de 50 invertido, não é? É, uai. Estou jogando horrores. Falei que a gente ia perder, não falei? Quer dizer, eu vou perder, né? Final, vamos ganhar. Ou vamos perder? Ou vamos ganhar? O maluco montou um outfit pra ele. T-F-O-A. Que porra de outfit é essa, velho? Porra de que você não quis dar um negócio aí pro cara? Não dou nada, velho. Não dou nada. No máximo, o Kiko do Banco. Quem dá coisa é o Big Boys. Já tem líder demais, já. Essa missão da antena, eu tenho que ir lá no topo da antena, né? Yes, sir. Mas não é? Eu tenho que ir no topo da antena mesmo? Não, tu não é líder, né, Rickson? Não. Parece que é o negócio. Eu cheguei na antena aqui e tá mostrando um lá no topo. Eu tenho que ir lá mesmo. Que bosta. Zorei, tu é líder, Zorei? Não sei. Robozinho, não sei. Não, no Char normal. Ah, no Char normal, no Zorei, sim. Ah, bom. Acho que aí não precisa no outro, né? É, os próximos líderes aí, talvez. O Petróis, o Rexona. Vamos virar líder. Não, Fiz, tá doido? Já sou líder de um, já não quer outro, não, não. Pretórias tá mais tempo. Petróis fala muito caro, mas não pode virar líder. Já sou líder de um, já não quer outro lado. Morri pelo aliado, mano. Ah, tem uma... Rebem tão bem que se morre pelo aliado. Abri em dar. Faz tempo no joguinho em dar. Foi uma boa, né? Falta quanto tempo aí? Cinco minutos. Cinco minutos. Ah, meu Deus do céu. Eu vou ficar parado aqui, o Shur. Se eu conseguir, se eu ficar parado, é capaz de eu morrer um pouco menos. Caralho, avião de... De doze, velho. Não xinga, não xinga, cara. Ah, velho. Avião de doze não vale. Eu perdi o Colossus da maneira mais idiota. Foi correr atrás do Vanguard pra matar o Vanguard e o... Um Lightning Viper me matou por trás. A Viper era a arma mais roubada desse jogo. Ah, muito, gente. 48. 48 versus 12. Não vou aqui mais, não. Tá maluco, rapaz? Opa. Opa, companheiro. Eu tô com o KD de dois. Matei dois, morri um. Não preciso fazer mais nada no jogo. O KD de quatro. E se você continuar assim, vai ser uma belezinha. O KD de quatro. Eu vou fazer a diretiva de SMG agora. Bom, eu tinha que ir numa terceira antena Mas a terceira antena não aparece Que legal Precisa ver se a facção está Com a terceira antena também Ah, tem que ter isso Às vezes se tomou um push muito violento Não aparece Então deve ser isso Que mostrou só o da Vanu e o da Da NC É a primeira vez que eu faço essa missão Muito pouca, muito pouca Ou é muita ou é pouca É muito pouca Muito pouca, muito pouca Muito pouca, muito pouca Muito pouca, muito pouca Vamos ser o vagabundo Matar a gente Matar a gente com a escopeta Não me mata, mano Isso do seu time É E a Vanu ganhou Graças a mim É Senão ela teria tomado O sacode de dois baixos Você derrubou algum Dois Ou contribuiu Contribui, né O último Os dois Os dois me roubaram Aquilo, na verdade Na hora que eu dei Dei um tiro Estava dando um reload Para dar o último tiro Morreu Matou obviamente Na C4 Sem olhar Que delícia Ah, mentira Também acho Matou na C4 No peito Mentiroso Tivem o mente Dois Esse aí não gosta Da gente Eu acho Esse cara Cadê o milhante Que não aparece Para mim Não atira Não precisa de atirar em mim Cara Pelo amor de Deus Squad aberto Temos Quem sei É só o Jason E o Metralha ali E o Rexona Está onde? Vamos para Indar Vamos para Indar Estão em Ushur Indar 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 está abrindo ainda Vamos para lá Vamos para lá Pode ser A velha Vasilisk Cara Eu vou dar dica Para vocês Vocês querem aprender A jogar de piloto Com o Harass Joga só com o Gunner De Baselisk Se tu ficar vivo Tu é bom Eu queria estar Num duelo Com o cara Lá que cruza Maluco bom Maruco de Aurax No Light De AP Agora Estou frio De matar Deixa eu completar Outras armas Aqui Aliás Eu vou continuar Com a Nagnata E o Jason Vai Vai a pé Mesmo Vai de Harass Só no acidente Qualquer coisa Tem um escarona Aliás Deixa eu Deixa eu Ver se eu Vou testar a minha sorte Um pouco Para ver se eu consigo Um implante Aqui Para o início Eu também tenho que Comprar implante Tô com 10 mil certes Vamos ver Ah Saco Esse mirete Eu já tenho Ah morri Você só não pegou Infra Vision Né Rexona Ah velho Só falta o Bezerk Infra Vision Só falta o Infra Vision Ah tá Eu vou Eu vou De avião Mesmo Avião? Uhum Eu vou voando Eu vou voando Mesmo Ô Zara aí Ele deu uma saída Ah Eu entrei lá No Discord Da 17 Agora há pouco Né Para poder Zoar o comando O comando O comando ignorou Vai Comando O comando ignorou É Não pode fazer não Cara Tá bem né Com o ganho Que é o que Não com o ganho Não é que você bate Nos amiguinhos Você fica calado Cara Tava tirando abaixo Do cara Pô Não era abaixo Dele Foi que a gente Destruiu a base Dele lá em Cobalt E ele veio só O ódio Para cima Pô Você queria o que Tá tirando abaixo Do cara Vé Bicho O 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 Não dá pra botar? Dá, não dá. Dá, ué, lógico que dá. Não dá não, deixa eu ver. Ah, tem até site aqui, ô caralho. O site é universal, veículo e fantaria. Dá, cara, que legal. Aí não dá, né? Coecidos que me deu, louco. Foi louco a bichota. Ah, que bosta. Peraí que eu valia trocar. Então peraí que eu também vou colocar então. Eu fui querer ser valente demais. Não tem nenhum capacete, velho, ninguém me deu o capacete. Ah, isso aí eu não tenho, não. Eu queria ser valente demais, é isso que deu. Tô usando a solid. É, ele me deu essa. Isso é um dica de terra? É. É. Ficou entrar de terra aí. É rara ser Lisk. Tô forte da Cascavel. Cara, os brasileiros davam no tudinho. Todo mundo criou um outfit, velho. Cada um é... Cada um por si. Cada um é uma... É uma força tática. É. Se eu vou fechar com o BR, vou mandar todo mundo pro 16 BR, por exemplo. Perfeito lagadão, velho. É, filhão. Olha os sapatos ali, ó. Vou matar ele. Ah, não. Os sapatos já... Acho que nem conta mais tiro meu nele já. Tanto que eu matei. É, vou de... Vou seguir vocês de tanque. Vamos lá. Ó. Ó o presente no chão, hein, ó. Você veio pro lado errado, pô. Esse aqui é ninguém? Ó o vião no meio da rua lá. Você veio pro lado errado. Mas tem um silo aqui, né? Tem um inimigo aí na tua esquerda aí, ô coisa fofa. Tá. Na esquerda ou direita? Na tua esquerda aí. Ah, ele tá falando comigo, porra. É, tu não é coisa fofa, não. Destrói o silo, né? Pegou aí? Pegou aí? Pegou aí, Guad. Tem um cara atrás de ti. Que aí? Hum? Tem não. Que treito, cara. Eu não gosto de treito. Deixa os treitos serem felizes. Desceu um ralasso com a chuta de cabeça pra baixo. Oba! Deveria entrar de nós. É, tô vendo. Vamos lá, tio. Caça passarinho. Vai bater, vai bater. Bateu. Cês tão indo dar? Aham. Sim. Ô, genjil. Mata o genjil. Ficou futeada, hein, cara. Essa boba caçou tudo pra essa coisa fazer. Que que é? Vem lá atrás de nós. Ô, Kugani. Ô, Kugani. Ô, Kugani. Ô, Kugani. Ô, Kugani. Eu só olhei e atirei, cara. Que idiota. Tá maluco? Eu só olhei e atirei. Eu falei. Ô, Kugani. Isso daí. Cara, tá tão rápido aqui, Magra. Tá bom. Ai, ninguém explotou. Eu só vi que era um avião meio cabuloso. Descer atrás de ti, ó. Atrás de ti, Magra. Vira, 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 vira. Nossa, que motor lighting, cara. Eu só vou terminar de fazer a missão da antena aqui e ir pro lugar de terra aí. Ó, tomara que falte o motor. Caraca da puta. Mano, eu não vou conseguir seguir a... Onde vocês vão. Aí eu vou também, tá louco? Olha a arma que ele tá. Ai. Tá... Ô, Jayce, dá um ponto aí pra eu mais ou menos ficar de tanque. Tem uma referência. Tem crawl, tem que tem crawl. Aí, aí, vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá, vira pra cá. Vira pra cá, vira pra cá. Cober, cober aqui. Ah, 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 ah. Volta, volta aí, ó. Pior lugar possível. Sai daí, Gilgué. É muito aberto, né? Ficar aqui por enquanto, cara. É, eu tô vendo que tem uns liberator lá. Ó o raraço daqui. Fogo lente, ó. Puta. Ah, quase que eu acerto. Tem muito liberator vindo por trás, hein? Olha pra trás aí, viu? Não passa nesse morro aí. Quando ele vier, tu... Deixa eu trocar pra Skyguard. Pera aí. Atrás de nós. Olha. Ô, carai. Não sei. Não sei. Pega. Pega o Jorge. 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 Peguei. Peguei a kill. Pera aí, Mitra. Eu tenho um... Um harasser lá em cima, na esquerda. Que só tá esperando a gente ratear aqui pra ele pegar você. Tem que ficar ligado. Eu vou mudar pra Skyguard. É melhor, né? Tem munição, munição, munição. Onde é que tem munição aqui? O squad tá aberto? Tá. Beleza. Dá pra... Dá pra Skyguard aqui... Vou te notar. Qual que é o segredo do Skyguard? Atirar só quando o avião estiver bem pertinho de ti. Tá. Vai ficar atirando de muito longe e não funciona. Não, não presta. Não presta. Só vai fazer ele fugir. Tá. Ele vai fugir. Eu tenho que pensar assim, ó. Ele tá chegando perto de mim, eu vou começar a atirar e ele ainda vai ter que sair. Então ele vai morrer. Utility. É... É... Munição... Tem que colocar um quilo, né? De munição nessa nhaca. É. 50... 200... 400... Beleza. Reload speed... Pelo menos 2. O cara falou que eu dei esse jogo, eu mandei ele jogar a Barbie. Atrasa, atrasa do metralho. Atrasa. Tá. Skyguard... Foi tudo. Beleza. Dá licença, Zé Linguiça. Uff. É o meu guarda. Prepara, prepara, prepara. Não foge, não foge. Ele vai subir, ele vai subir. Pegando fogo. Não, não, não. Tá pegando fogo. Ah, os dois estão. Pega o outro, outro. Essa arma, ela é... Decisiva, cara. Essa arma. Peguei. Caralho, a formiga ainda quer pegar quad aqui, cara. Acabou. Olha eu, Libby. Libby, Libby, Libby. Logo. here. O que? Que que? Na pedra aqui, no direto aqui, ó. Ó, ó. olá que tal? olá 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 ah legal o skyguard ele fica bem na mirinha ali branco então eu posso mirar um pouquinho então eu não preciso ficar mirando o tempo todo ai faltaria, faltaria pequenininho mas para os lados eu não consigo parei não, troca do dentro, tac 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 ai fudeu, ai fudeu eita ta tupido ali jesu, caralho manobra para ai gurises, deixa eu sair eita porra acho que o manobra é esse meu deus vai o hasher vai o hasher morreu ai eu to de archer olha o sander olha o sander para vocês não sei nem o sander morreu o sander da TR morrer de colisão se eu fizesse uns 20 kill ai tio na bravada ixi também jogo, jogando com a arma certa né velho ai cê sabe que depois que eu fizer a orax aqui eu vou usar a outra né sim então a gente vai usar o palizade alto 300 kill com a halberd só e 560 com a basilisa tem um tag de ar cadê tu nossa tio se você se você tiver morto cê tem que entender que cê não vai morrer e esse desse cara o cara me ignorou a mina a mina ah cara o Jorge velho vou tomar água só um instantinho aqui não o Jorge o Jorge o Jorge mais sua data o Jorge e sua data de nascimento mataram o Jorge agora o Gantt ta lá no o fim do inferno velho eu to jantando ah bom eu só puxei aqui para poder ir contando o Danit fiquei pensando tá lá no meio do nada é mesmo depois tem a ceia jantar daqui a pouco Tex-Mex de pizza é isso ai os cintos comem Tex-Mex acho que tem uma barra da ANC bem onde eu to né ah não ta sendo destruido legal meu guarde o que tu ta fazendo ai sozinho no meio do nada é alguma coisa eu acho que ele se empolgou correndo atrás do sky guard do do liberator cara tu ta de sky guard no meio do nada ai ta ta morrendo pra avião ainda ta louco ahhhh caralho 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 cara me virou que é uma panqueca falei do dela ó a Yesnes de roupa rosa eu oi ai 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 então eu não sabia que dava à vontade de plantaria tio Tá, agora vamos lá Agora eu te ajudo Ah, sei lá, tô na mesma Cada um por si Atira, atira, atira Pode atirar, tio, atira Atira que ajuda Ai Ai, eu seguro mais um ainda Atira, atira Puta que pariu O avião, o avião Recorre, recorre Recorre, recorre Recorre, recorre Recorre nessa pedra Mexe pé, mexe pé Tem dois avião Eu tô vendo Dois avião, o Gui já vazou Esse é o objetivo, vazar Aqui é o ringue Tu não sabe que o guardia Aqui é o ringue Ringue? É, o ringue dos Hanasser Aqui é um diabo Tem até um cara de bounty Mano, a torre de automática O cara tá brincando com a gente Não, Gui, vem cá não, Gui Vai pegar a visão do Vanguard Pegar a visão do Vanguard Ele vai te matar Eu tô tendo o River Tô tendo visão de mim Usa a ponte Vai até um rio Hã? O que é esse tech aí Que entrou aí, velho? Eu acho Ô tio, não atira Deixa ele chegar bem pertinho de ti É, fica olhando pra baixo, cara Olha pra baixo, cara Usa a terceira visão Olha pra baixo Vanguard descer na rua Ah, W Aí, mete o pé Mete o pé, Gui Nossa Tá Não, não, não Tá tranquilo, tá tranquilo Se ele te acertar Corre, corre, corre Corre, tio, corre Corre, tio Corre, tio, corre, tio Atira no azul Atira no azul Nossa Me pegou certeiro O Vanguard ali Ai Atira nele, tio Corre atirando Corre atirando Corre atirando Corre atirando É isso, caralho Nossa Tá Ele tá morto A morte não foi vão Não, né Mas sempre corre atirando Podia ter matado ele Antes dele te matar No caso, né Ae Apoio agora tá de boa Vambora Uau, bugou, bugou C4, eu vi Vambora, vambora Vambora É, seu vagabundo Ape da cobra Aliás, eu preciso O pato também Do flash, viu Eu já upei o do cloak Agora eu preciso De uma arminha Ah, merda Ah, tá O racer Sarsis Preciso Coisar ele, né É o racer Ou o scrapper Pro O flash Acer, né O rei Não O é O arácio Não, o flash Acer Acer Tá Por que que você viu o pão o flash O cara não faz isso, cara Ah, pá Upa, upa, upa É gostoso Não, porque eu peguei aqui, ó Eu peguei aqui Ô, Zorrey Dá uma olhada lá na live Tá lá o link No geral É Eu tô com o cloak device No último Então eu queria aproveitar Detalhe Não é velocidade, tá É manobra Manobra? É Caralho É o que faz manobra Que daí você consegue Ah, o scrapper É Aí você consegue Manobrar de boa Ah, tá Aí eu vou pegar Esse Daí pra Ser tóxico Quando eu quero Eu paguei e ajudava Manda uma de tóxico Papá kill de gente morta Também não é papá kill, né Tô fazendo aí Missão do dia Ou o quê? Nem nasce Nem nasce Que eu tô pegando fogo Tem missão aqui? A terra não É ruim nada Hum 604 aí? Tem mais de 100 Tem mais de 100 Aqui pra fazer Engenheira Guerrilla Damage control Ah, eu morri Gaining ground Tá Beleza Kugani, Kugani Vira pra tua direita Kugani Volta, volta, volta Tem outro vanguard aqui Vamos cuidar Tem outro vanguard aí Na sua direita Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Nossa, matei o Clockwork Cecília É o filho do Do Puk É a filha do Puk Tá vindo Tá vindo Vanguage tá vindo Tá mesmo Ele tá com o escudo Mete pé, mete pé, mete pé Mete pé, mete pé Não vem, não vem Repara aí, repara aí Repara, não precisa fugir não Ele tá aqui, ele tá parado Ó, ô Jesus Qualquer coisa eu vou botar um beacon aqui Pra vocês dar spawn rápido Ô, eu te matei, eu te matei O Prowler foi, o Prowler foi lá, ó Nossa, senhor Tira lá de cima, velho Te matei tá ali, cara Tem que o Timatei não tá jogando com a gente O Timatei é louco Não sei, cara Olha, ó É a hora que fechar aqui o Shure Não vai dar pra entrar aí de Os TR Ô, sacoleta O Gun é louco, velho Que foi isso, doido? Eu tô de vanguarda, descer na rua, cara Então, o meu dano foi de trás, então Tinha visto os de trás, não Olha esses tiros, velho Eu tô juntando dinheiro pra eu comprar Vai ensinando esse outro shield do Vanguard Vai me tapelando Esse e... Cadê? O cara é perdidaço Então ele faz isso o preço Outro e paro Outro e paro Nossa, eu gosto que ele acerta Defendeu? 30 mil Na direita aqui O ponto é de eu A árvore Beleza, o ponto tá ok Aguenta na direita Minas Puxa a vanguarda Valeu Eu sou engenheiro, vou acompanhar você 0 gente aqui, 0 gente de 0, é beleza. Qual é a equação de perder esse Pudol? Não, ele tá com o escudo, não vou tirar nele não. Ah, atrás dá dano tio? Nunca, nunca. Claro que dá rapaz. Na verdade em qualquer lugar dá dano, só que pouco. Eu esqueço que eu fiz uma macro pra eu dar redeploy aqui no mouse. Ah, beleza. Fez uma macro pra dar redeploy? É, ele tá pegando fogo, ele tá pegando fogo, vai vai, ele tá pegando fogo. Eu tô pegando pra... Quem? Pra eu dar redeploy mais rápido. Ahn... Carai, como que esse bosta consegue fazer isso, mano? O cara consegue me sniper a 1.200 metros e consegue jogar a granada no meu pé a 1.200 metros. É, tá bom. Que dá. Aí é difícil, hein? Detalhe, entre a gente e a distância... Tem um cara atrás. É um mar. SE, SE. Tem uma infantaria, SE. Isso aqui é ganhar dinheiro, velho. Tá logo. Isso aqui é ganhar dinheiro, velho. Tá logo. Light pegando fogo, Light pegando fogo, Light pegou. O que? Caralho, foi muito dano, cê tá louco. Pô meu, cara, cê foi... Purado. A gente pode vir lá em rol limpezas. Porou lá em pé. Ah, lá é bom. É daorinha. Aqui é muito... Emburacado, é. Porra, que é esses dois Sander que explodiu os dois, velho. Pega o River. Adivinha quem é? Não consigo ouvir. Comando de guerra, velho. Mata ele de novo, mata de novo. O comando só joga de... Mais uma vez novamente. De veículo, né? Não. A gente matou um... Eu matei nex dele umas três vezes. Não precisa nem fazer força, cara. É só atirar. O resto ele faz sozinho. Vou zoar, né? Coitinho. Coitinho. Ele acabou de morrer pra árvore, velho. Ele foi pra nele. Pudeu. Ele é pra árvore, hein. Cara, nele é só atirar, velho. O resto deixa que as árvore fazem pra baixo. O cara foge. Ele nem vira o avião. Ele já vai... Faz... Pra abaixo do GQT. Solta o turbo. Por isso que morre. Cara, nem estressa com a cabeça. Pode parar, pode parar. O cara da Panzer de River. Não faz sentido nenhum. Os cara se matou. Você viu? Ouvi um river com mosquito. Fala, um cara da Panzer. Ei! Squad com um só consegue colocar beacon? Ah, acho que sim. Não, não. Não sei. Me joga pra bravo aí. Não dá não, moço. Não dá não. Tá, mas eu abro a bravo pra vir alguém aqui. Ah, mas aí... O cara quer jogar sozinho, meu irmão. Eu não consigo entrar aí na... Qual, qual? Nesse mapa. O... Magruder. Oi, meu amiguinho. Boa, boa. Tá, não dá mais. Ah, eu abri o mapa agora. Isso vai fazer eles pensar em duas vezes. Acertei todos os tiros do Prowder. Ele vai vir. É uma luta... Descente, viu? Raul em pés? É, na frente. Vai passar pra direita. Dois. Light. Nesse material... Tá. Ô, cacete. Hackearam os terminal aqui, é? Foi o Kugani que hackeou os material. Osher has fallen to the New Conglory. Muito avião. Cê tá louco, o que não tá fazendo aqui? Nossa, que cara louco isso aqui, velho. Esse tech é muito louco, velho. É. Ele foi reto pra cima dos caras. Ele foi reto pra cima dos caras. Basta tu ficar um pouquinho mais pra trás, ele não consegue te ver. Só eu consigo acertar ele. Ele tá pegando fogo, ele tá pegando fogo. Nossa... Pera aí, isso tudo é NC? Tá ali? Eu vou te conhecer. Ele vai parar de pegar fogo agora. Caralho! Restricted area. Move out, soldier! Cadê ele? Eu não sei onde ele foi, não. Também não faço ideia. Ó o Sandrê pegando fogo lá. O Sandrê, o Sandrê, o Sandrê. Uuuuuita! Foda aquele Max ali, ó. Caralho! E aí pessoal, bando? Boa noite! E aí Gibi, Gibi! Quantas horas? Ufa! Já tá na hora já? Não, não. Falta quase uma hora ainda. Ah, ops, de domingo? Aí. Tá. Sai pra reparar. Nossa, nossa. E o maluco que colocou duas C4 ali e ficou esperando a gente passar. Eu ouvi. Viu? Orbital, não? Orbital, momento Orbital. Matei o Zorch, hein? Deixa eu ver se eu consigo... Não, jurei! Tem um Lightning aqui. Ah, já fui. Ele tá pegando fogo, ele tá pegando fogo. Ah, foi um Lightning agora. Volta ali. Ah, cadê? Ah, o Lightning. Ele tá pegando fogo. E aí? Apoio... Tá agora volta. Tem um Mega vindo. Tem Mega vindo. Volta, volta volta. Ele tá sem, ele tá sem, ele tá sem engana, ele tá sem engana. Foi, o Lightning N, morte. Acabamos com tudo tio Barra, a gente é demais, não foi a 50TR que tava ali atrás não, foi a gente, nunca duvidei. Que treto velho, agora a gente vai descer. Aí tio, onde a gente chega a gente... Não tem, não tem, não tem. Vamos ver o que que ele é. Quanto tem ainda aí? Olha os garas, olha os garas nervosas. Olha os garas. Caraca, o que é isso velho? Inferno? Vou pegar o que ele já faz, olha os garas. E aí? E aí? Vamos lá. Eu estou sem munição. Está vermelho ainda? Lógico que está. Vai pegar uma moto aí. Mata esse cara aí. É o John Wick, rapaz. Aí fudeu. Matamos o John Wick. Matou o cachorro dele. Ah, é só dar aula. A gente matar o cachorro. Matar o cachorro dele não dá nada. É o Furibau. Boa noite. Vai lá pegar a munição. E aí, já fizeram abdominal? Abdominal? Fazer o Multifute Wars. Preparar. Cara. Caramba, cara, cara. O Multifute Wars vai ser só de Harass com o Basilisk. Só que ele vai jogar. Eu queria que o Digos participasse. Deus livre. Digos vai reclamar o tempo inteiro, velho. Ele ia apanhar do Robo Willian. Isso aí é algo que não vai acontecer, velho. O Robo Willian batendo o Digos. Eu proíbo. Ele é o nosso velho de estimação. Ninguém pode bater nele. Exatamente. Pai, cara. É o que? Ele vai sair do respawn, ele vai ficar... Eu vou dar ele pro Light. O Recurso não tá peso treinando hoje. O Recurso é o jogado do que? O que? O que é o Recurso? 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 E a mídia? Ué, a mídia é a união das midfits. Vai cair aqui, aposto que é o comando, hein? Eu botei aí o link, vocês já viram, não? Quem que vai ter... Quem que fez... Coisa? É... A união? A Volt, TOL, É... FROZ e Postal Service. E chamaram a gente também. A Volt fez com quem? Com a FROZ, e com a TOL, e com a Postal Service. E essas quatro viraram mid. Colocou o Spitfire aí e diz. E a AGS, essas coisas... Puxão, hein? Qualquer lugar. Ah, o que que tem elas? Só fizeram também, ou só a TR? Só a TR. As midfits desses, a galera... As boas se juntaram na Goblin. Goblin juntou BAC, Spray, É... E aquela outra do... Do Ciclone, esqueci o nome. E a uma galerinha da Panzer. Nossa, ia ser bom se a 789 se juntasse, né, mano? Então, na aula passada, eles se juntaram, cara. Juntou Prey, 784, com a Help. Mas não arrumaram nada. É aquela coisa, cara. Uma andorinha só não faz verão. Não adianta ter meia dúzia de gato sem gado bom, não. Em Outfit Wars, tem que ser muita gente jogando junto. E, cara, o que mais conta, na verdade, é tática. É saber a hora certa de fazer o quê. Não é só tática. Olha, adianta o cara matar 100 cara lá e sozinho o cara foi nada. Ah, pois é. É o 17PR, cadê o Rodsona, velho? Ele só tá louco, velho. O que é que eu queria que eu fizesse isso aí, velho? Demorou muito. Imaginamos se a... Ota. Tinha um bico lá, eu vim lá tirar o beacon. Desce, cara. Vamos pegar eles aí. Não, a Adry é grande. A Adry tem play suficiente pra jogar, cara. O problema é que não dá pra contar com a galera. Só isso. Esse é o único problema. Não é quantos? Não era 64 lá? Não sei. 48. Tem que pegar o Max aí. O Max tá na esquerda aí, nessa porta aí. Aí, consegui entrar. Sabe quantos jogaram? É um danado nos últimos dias. Mais de 48, cara. 60 e poucos players jogaram. Nos últimos... Nos últimos sete dias. Mais de 60 e poucos... O problema não é... O problema não é logar. O problema é que não dá pra contar com muita gente. Só isso, cara. Tem gente também que não quer jogar, cara. Também tem esse ponto. Tem galera que não tá afim de jogar. A gente tem que respeitar isso. Hum. Tem que jogar, só que não tá afim. É, eu... Eu sou um exemplo. Não tô afim de jogar Outfit Rods. É que eu rodei. Exatamente. E de boa. Eu sou... E tem a... Tem a galera que quer jogar. Mas tem um problema de horário, igual eu. Eu acho que eu consigo jogar. O cara não sabe apertar o botão do meio do Max pra dar o soco do Max no cara. Ah, merda. Ó, eu vou dar um... O cara que te matou, Gilgarde. Tô reparando ele ainda. O que eles perderam? Por causa da nossa aqui, né? Só. Foi lógico, hein? Eles perderam... Dois Max pra nós, mais 13 botanilhas. É, eu tinha esquecido. Deixa eu ver. O Harassk e o Basilisk na... Deixa eu ver quanto que isso dá de dano no Harasser. Posso estar de Punisher, né? Com... 300. É, aqui a gente tem o Parra. Burro também. Que que é isso, Azuray? Granadeira. Ô, estrembro badaço, cara. O que que esse maluco anda com a gente aí, cara? Qual é que era esse maluco aí, cara? Com a infantaria, isso aqui é bom. É um tiro. Quer ver? Quer dizer, eu testumo no Gilgues, se quiser. O ataque da 17BR... Ah, aí de novo, né, velho. O ataque da 17BR foi frustrado com o Harassk e o Basilisk, beck. Os caras morreram. Os caras jogaram. Como é que é aquele bagulho que nasce todo mundo no mesmo teto? Steel Rain. Eu acho Steel Rain pra morrer pra nada, né? Pô, tá louco. Pô, imagina se você grava assim o Steel Rain. Aí você tá bem embaixo. Aí cai todo mundo, você só sai girando e matando. Eles caíram de Max no teto, o cara morreu. Rapaz, faz que nem equilíbrio, né? Aquele filme. Eu aguarde na direita aí. Dá panzer, esse aí não é barbado aí. Pode tirar. Deixa ele subir, pô. Que aí não é possível que ninguém... Atira, demônio, Nino. Atire, demônio. Aí, ó. Que papaiicito, rapaz. Atira, continua atirando. Ih, rapaz. Acho que eu cavei uma vaga na Recurso pra jogar o Steel Wars, hein? É, que é isso. Não pega o papaiicito. Fazendo os contatos aqui, contato. Tchinhos. Esse Vanguard Driver aí me odeia de paixão, velho. Olha lá, cara. O cara lá, ó. O Ludo. É, morreu. Lá na frente, ó. Jess, ó o Ludo. Ó o Ludo, cara. É, eu sou o Ludo. Nique do cara, ó o Ludo. Explodiu. Explodiu o Sandro, hein? Pegou o da 17BR no meio. Vai decente, tio? É, é toda a vida. O Jorge. Ah, não. O Jorge não. O Jorge já me matou na mina. O Jorge ali. Ai, tem palanques aqui, cuidado. Ah, que nicho que é, rapaz? Sete, coleta. Sete, sete. O Vanguard é o extrema do Harass, pô. Joga muito o extrema do Harass. Leva o munição embora. Pessoal, vocês estão na mesma squad que o pessoal da Ontario, ou não? Não. Ainda não. Tem que chamar pra juntar, está squad único aqui. Ô, Tito. Pode dar isso agora. Ai. Eu... Entra aí que eu passo pra Tito, chama eles. Ô, filha da... O Max... É, que até 5 segundos atrás não tinha quase ninguém jogando. Não, eu vi, eu vi, eu vi. Eu tava conversando muito, só não, Big. A partir de que patente pode usar os descontos de... Veículo e coisa. Não, não, não. Você tá falando? Isso. A partir de... A partir de... Eu não lembro... Ah, é... Guild, aperta oit. Hum? É que eu não lembro quais são os patentes agora. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Hum... A partir de que morreu, eu ia apertar aí na live. É, morri. É, enfim. Vai lá em home, isso. Home... Se o cara sacrifica o Cypher pra matar... Ah, parte, clica aí, clica aí. Pode clicar. Hum... Home... É do Guildguard? Capitão já pode. Capitão pode. Capitão pode. É, entrou o maluco, o level 30 aí, pediu pra mim liberar pra ele, eu não liberei. Aí ele... Ah, aí depois ele saiu da Outfit. Eu disse pra ele, cara, tem que falar com o Big, eu não sei direito. Aí ele pegou e disse, é, mas eu entrei só pra poder usar os recursos e tal, não sei o que. Ué? Tá, cara, mas tem que subir de patente e... Aí não é não, então tá beleza, então. Aí pegou e saiu da Outfit. Aí disse, tá beleza, tchau. Ah, então tá bom. Esse... Hiltzer. Ah, só pra eu usar os recursos aqui. É, manda, manda. Ah, mas... Fala só, enfia, gente, um pouquinho. Vou só olhar aqui, ó, pra nunca mais entrar, deixa eu ver. Hiltzer. Hiltzer, é, esse aí... Hiltzer, esse aí tá banido. Esse aí ninguém aceita mais. Tá, vamos jogar então. É estranho, cara, porque ele disse, ah, eu só entrei por causa de... Pra poder aproveitar os recursos, o Fit. Ele é level 30, cara, ele não pega nem o banheiro ainda. Pega nem o banheiro, cara. Ainda tem 30 minutos, né, Big? Tem, tem sim. É vontade, agora vai. Pega o Jorge, pega o Jorge. Pega o Jorge. Olha o Jorge, vai 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 o Jorge. Olha o Jorge, né, que eu tenho que jogar um pouquinho. É que eu tenho que jogar um pouquinho, Big, pra me acostumar de novo, vai, com as armas. O Vanguard Drive aí, ó. Meu cliente, esse é meu cliente. Pô, tem o Vanguard atrás lá, gente. O primeiro está em mim. Ele falou, ele... Tô nele, tô nele, tô nele. Agora, agora eu vi, né? Mas era pra ter gritado. Ele falou... Vete pé, vete pé. Ele falou no jogo ou falou no Discord? Falou no jogo, ele nem entrou no Discord. Ele entra no Discord pra gente conversar e... Vaza, vaza. Ele disse, ah, já tô lá. Mas não tava. É, não sei quem é. Ah, badrão. Aí eu caguei. Deve ser aquele monquinho que tô fudendo com... Pouco me fudendo com vocês, só quero usar o bagulho pra minha vantagem. É. É, ele foi bem direto, assim. Ah, libera pra mim aí os recursos e tal. É, não. Como sem recuíso? Pra botar desconto. Me fala o que é que eu coloco pra ti, né? Aí ele... Não, não. Eu quero que fique disponível pra mim quando eu quiser usar. Ah, tem um squad aí? Aham. Bem, sim, você vai ceder tua casa também pra... É. Pra... Quando a gente quiser, fazer um churrascão, pegar tua geladeira, comer tua mulher. Você me desce uma explicação pra dizer... Se ele falar assim, não, mas eu tô sempre jogando, pego base e tal. Não tem problema nenhum. É, agora não conheço o maluco, não sei quem é. O Jorge ali. Não, o Jorge, o Jorge, o Jorge tá demais hoje. Tem o Sandrinho aqui. Vamos pegar esse Sandrinho aí, cara. Vim parar na Brava, caralho. O de Night Assault não tá muito certo. Deixa o peda aí, tio. Tem o Vanguard aí. Sandrinho de reparo. Sai, 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 sai. Vou buscar um gringo aqui. Vai nele, vai nele, vai nele. Oi, tio. Ó, tinha dois Vanguard, ele não viu o outro. Aí fudeu, agora nem eu saí vivo daqui. O outro tá escondido. Nossa. Da cestão... Maria. Vanguard driver. Salvar a vida do Cid, isso aí, ó. Que que deu, ó. Bom, tô indo pra roça. O Fiat tá longa, né? Cheguei... 50 na fila de fila, cara. O cara tá pegando o Gordon dentro. Eu vou tacar o bico. Eu vou ficar na fila, mas... Só pra ficar, né? Vou ficar te jogando em rocinho, pra Deus. Tem um bico aí, já. Eu convidei o Facer, mas acho que ele não viu, não. Nossa, tão... Nossa senhora! Onde veio tudo isso? Meu Deus. Ah, tem um beacon aqui ainda. Quem que tá aqui? Quem que é o número 8? Ah, eu scoge. Fala, scoge. Valeu pelo beacon, cara. Cheguei no ponto muito fácil por causa de você. Pessoal, aproveitando aí, ó... Deve começar 8 e meia, não 8, tá? E meia? Não, tipo... Tranquilis. Se quiser comer alguma coisa... Fazer um de Drogonofe, ir no banheiro, beber água... Ah, banho, então, Jason. Peguei-a? Vou tomar banho. Vai lá, meu filho. E... Com o Galaxy Lee, ó. Vamos pegar aqui o Galaxy Lee primeiro. Pura a pedra atrás. Acabados. Tá, já acabou aqui, já escor. Não precisa se preocupar, não. Nossa, que obrigada. Ah, já foi, já foi. Ah! Morreu. O escrotinho ali de médico, pelo amor, viu? Perdeu o rumo de casa. O Donivis e Erosor. Eros, Eros, Erosor. Vamos lá, vamos lá. Joga, joga com ele que se troca. É isso mesmo. Vem, Cintus. Tá bom. Sai do problema pra ir na base evitada, que é sério? É muito melhorar. Muito melhor. É muito, é mais importante. Ai, ai, deixa aí que... Vou fazer o que eu sempre faço. Vou puxar uma Valkyrie, colocar um bico lá na árvore e vou ficar caindo. Você quer fazer isso também? Eu, escuto. Eu, antes que eu vou fazer isso. Eu vou fazer lá e nisso, cara. Ficar caindo lá e nisso pra... Ficar caindo no gerador sempre que eu morrer. Eu vou tentar pegar em nether aqui. Nether 5. Eu vou deixar o Valkyrie aqui, de qualquer jeito, tá? Ah, não. Ô, carai. Não dá pra apurar aqui, não. Parela. Tá viva, ali. Jaspion. Eu também tô de... Slug, né? O que será? Eu não consigo... Jogando te guerreiro. Ai, meu. Sete. Tá bem, né? Eu te slug, né? Eu te slug, né? Eu te slug, né? Pro que eu tô fazendo não dá certo. É. Tá muito pertinho. A gente tá... Tô defendendo o Sair. Ahn... Nossa, mano, eu dou essa porra de lag lá que é espinha. Você morre atrás do parede toda hora, velho. Você e o resto do mundo, eu voltei pro outro. É. Eu te saio com o Lہ. Eu tô ignorando, velho, eu voltei pro outro. O que é isso? Vai, vai, vai. O que é isso? Eu tenho de resistência. Uuuu... Cara, você não sai da TR, cara, o que eu tenho que fazer pra você, eu tenho que fazer uma macumba pra você sair da TR Cara, a TR tem as melhores armas Sim, melhores armas Tem a base de disc na coisa A base de disc que tem nas três, cara A base da TR é melhor A cor do tiro é diferente Ah, sim, sim Entendeu? Zorz, pô, morremos pro Zorz, cara Caralho Zorz, 11, 8, 9 96 mais, não tá dando certo Será que era do mês de novembro? Perguntar pra ele É mesmo Sander aqui, cara, o que esse Sander tá fazendo, cara? Hmm Provavelmente fazendo algo, cara Ó, um Brawler Brawler Olha o teu irmão aí, tá pegando fogo Tá bogando fogo, Shibu Vai, caiu um corpo aí Tá de lançador também, safado Tô vendo aí Só pensando em entrar na TR e dar um desânimo Supera isso, tio Supera isso? Só se melhorar na TR, aí dá pra superar Seja melhor a que você espera na TR Hã? Seja melhor a que você espera na TR Não, essa melhor não adianta Porque as armas não ajudam Seja a arma Seja a arma Seja que nem eu, seja o Harassia 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 Só foi boa Vocês tão em Rocinho ou Indar? Indar 59 na fila É Ninguém merece, cara Isso Seja o Harassia Tá tendo alerta aí? Sim, senhor Quantos minutos faltam pra terminar? 1h10 Aí tudo começou agora Se quiser ficar apreciando Tem um link aí Tem um link aí Não, não posso colocar Porque aí depois chama Aí eu fico distraído Aí fico na fila e não adianta Eu preciso ligar Ligar meu notebook Ah, tem mais um Midi fora e midi Se você for cair Tem um engenheiro Não tem nenhuma arma nova Na terra que dá pra Animar pra brincar Essa arma mata pra cacete É muito boa É a hora de colocar Tu viu agora o Brother vai ter 3 canos 4 4 canos o Brother vai ter Ah é? Aí vai ser mais lento os tiros Vai ter uma caída muito grande Não, duas ele atira no inimigo Duas ele já atira em ti pra descontar a vida Ha ha ha, raiva né Ah, isso é boa Pity for elite Ai 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 Quem me convidou? Deixa eu ver, quem foi que chamou eu? Aí campeão E a Agui? A minha quer ser meu amigo? Olha Ele não é teu amigo ainda, rapaz Olha a demança Isso é logo aqui na Vanu Olha a demança aí É Eu não é o caralho, tem que jogar a gente tá aí Terminal com a base De dano inimigo Que eu não ganho Que eu não ganho Que eu não ganho Que eu não ganho Mister Minyeg 84 Você nasceu em 84 Minyeg? Hahaha Então né É Minyeg não tá né Ah, ele tá falando comigo aqui hein É É É invertido É 48 Ele nasce em 48 É 48 48 48 é o Bill que nasceu Não Nasce em 48, você lembra? Ah, você lembra que eu nasci no 48 Não, eu lembro que você perguntou pra Daybreak se tinha desconto pra idoso Pra comprar Daybreak Hum Tem mais mesmo Essa minha deu ruim Deu ruim Deu ruim Hahaha Junta aqui, cara Max Max Ah Tá reparando? Tá todo mundo aí, tu tá reparando raraça Bb quer se juntar Dá onde é o veículo? Hoje é livre? Mandaram até o tel O cara de CG com o C4 tá lá Vai pegar o Sonic Mandaram pra mim o Sonic Fire Viu? Cuidado com o Zorg Ficar apavorado com o pulo Seu pulo foi incrível Ah, não acredito que vocês mudaram o símbolo pra... Da... 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 Outfit pra esse negócio aqui da... Ah não, porque tamo na UTL, né? Agora que eu percebi É, tá tudo bem De gozo bate um pino É... Muita droga Muita droga É... Muita punheta Como cê sabe que é muita punheta? É... Tu me manda foto? Eu te mando fotinho, é? Olha Ah, porra Rapaz Fala, Citrus Cê também... Cê também ia adorar, Citrus Cê faz... Opa, ia adorar Muita droga Muita droga Olha o caminhão do teu Olha o ralasso atrás do... O Yami ali, ó O Yami, o Yami O Yami, o Yami O Yami, a mãe ali ó O nome dele é Yami, ó O outfit dele é Yami Ele vai morrer igual um 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 Yami Olha o cara de Hunter aqui Tu viu? Hunter Munition Tomou a C4, hein Eita Ei, Citrus, é Hunter Munition Manu aqui tá tóxica pra caralho Hã? Imagina, tu dá um critico com a arma e o rara cê sangra Da hora, né? Começa a vazar óleo Té de barra Té de barra Té de barra Té de barra Agora ficou bom aqui, hein? Agora com três é show GG Ai, 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 ai Tô mandando até relaxar que não tá em alerta aí Aqui é armadilha, hein? Aí você nunca relaxa, então o que que a gente deveria, né? É, relaxar meu ovo Meus ovos, fala Meus ovos É, relaxar, relaxar É, uma vez os caras reclamando que a gente tava destruindo o sander Eu falei Ué, vamos botar o sander na tua base, então A gente botar um aqui A gente bota um lá E ai cês não matam ele Ó que legal Acho que tem sander deles aqui Tem que falar pra ele pôr um sander sabe aonde? Pôr um sander no upgate Põe lá no upgate seu sander lá Que ninguém quebra Não, ele tem razão, realmente Ah, pô, mas tá vazio o mapa Por que ele destruiu o sander? Eu falei, não, concordo Então foi o seguinte, eu destruí o seu Vou botar o meu agora na base da NC A gente vai ficar brincando aí Aí ele não gostou não Aí ele não gostou não, é Pois é Eu falei, ué, não era isso a ideia? Ué, a luta vai continuar, só que agora não sou massa Exatamente, véi É Isso é o quê? Ué, vagabundo Ah tá, é... Aliado Ah cara, vou botar um friozinho no para-chefe Não vou fender não, véi Que tá gostoso demais Ah, cê viu a risada de um maneco? Ele tem uma risada de maneco, cara Sustador Cara, a gente já secou ele, véi Ah, porra É que tu não sabe onde é que eu tô e o que que eu tô fazendo Por isso que eu tô nessa risada É uma risada de maneco Para com isso, Jason Tá abogando fogo, Shibo Nem sabia que dava pra subir aqui, véi Tem uma galera ali embaixo ali Já que eu tô tão desanimado, você podia me ajudar a pegar o orax do Sander, né? É que do Sander, tá sério? Hã? Ah, de gozo do Sander, cara De tudo que cê podia fazer Mano, mas o que que falta do Sander? O que que falta do Sander? O que falta da motinho pra mim? Só falta da motinho pra mim? Só falta da motinho Do mosquito Da motilha Aqui pra mim Aqui pra mim Falta? Deixa eu ver, peraí Nem lembro mais onde veio Esse retardado em volta, o Sander O Sander O Sander O Sander O Sander O Sander falta Eu tô com 774 Pra 1.200 De squad respawn Uma Essa é isso Eu já fiz logística E já fiz AM suporte Poxa Falta 3 Aí eu tenho que fazer Gun kill 732 Pra 1.200 Transporte assist Ó, isso tá pertinho Isso dá pra fazer Transporte assist 512 Eu uso por 1.800 Ou seja, falta tudo né? Não, falta 3 Ó, o drive assist 720 Pra 1.200 É tipo assim Se o pessoal for pegar veículo Eu tenho que pegar meu Sander de reparo E ficar com vocês E se encana Aí eu ganho bastante Vai rapidão O nosso respawn Eu uso aquele logístico Tô escrito na escada Tô escrito na escada aí Peraí, eu tô descendo lá Pra ajudar o Bic Peraí Ó, o que é o Marex? Peraí 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 Ô, o Lib 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 Paz, vá Tem um vanguarde e milha na gente também Peraí Seria legal Seria legal se na MSW Que eles colocasse uma launcher, né? Uma granadeira Seria legal Desvirtua a arma A arma é uma metralhadora curta Então, mas como nós filmamos lá, o chuteiro é da hora Foi mal rigorizado O Jaspio, você é bem? Foi eu Sabe aqui, ó Você não conhece? Não, eu sei Sabe, 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 eu sei Vai, recarregando, recarregando Só vou ter que usar a Minchanga Acabamos nisso Só vou ter que usar a Minchanga Vai, maluco, atrasa aí O cara jogou a munição aqui embaixo Jogou? Dê Ah, jogou, jogou, jogou E abre esse cristalzinho ali se tu consegui, Chico Primeiro pega os infiltrados Oh, aquele short barrel O que significa em inglês aqui que ele fala? É cano curto Cano curto Esse cano curto ajuda em que? É um pente pra destruir, olha o C4 É um cano curto, meu pau Ai, ai, ai Hã? Puto, morremos Não, é um cano curto, meu pau Ai, que horrível O que que eu ia ser horrível pra falar? É um cano curto que nem meu pau Legal Ah, docinha Só constando que tá gravado, tá? Ó, bosta Tá gravado, tá? Não, eu tô nem com problema de gravar Eu tô com problema é que, tipo, se você se foder por causa disso Quando é verdade, foda-se, né? E esses novo, ó, e esses novo, compensator e heavy barrel, tem alguma diferença? A grade é vive lá na puta que pariu É pra modificar o cone de disparo Nenhuma delas deixava melhor Não, depende da situação, né? O short barrel é melhor com o... O fire O short de curto é pra você usar com o hipfire, que é de curto Heavy é de longe Ah, tá, beleza Então vou colocar aqui na... Vou colocar aqui naquela Endeavor, Carbine Pegamos Eita, porra Obrigado pela explicação, Zorei Valeu mesmo Ó, pegamos Tô sim em primeira Big em terceira Porra Fiz o nóis e a mana antifotaria Não quebra aquela porra Só se acertar no pé, velho Essa build é a mais OP que tem, velho Rarassi que tem no log, velho Tá louco Saiu, cara, viu? Só no pezinho Tá louco Deixa ninguém falar Bora onde estão agora? No tutorial ninguém fala disso aí, velho Lá pra B? Ahn... Você é do Double Dog? Eu iria hoje, mano, cara Opa, caiu O cara aqui na nossa frente, Big Só porque você saiu O Alex tá malucão Tem que tem Tech Plants também Ô, Lib, 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 Lib Vai ter demo, vale, velho Olha, subiu uma mensagem aqui Big adicionou mil debrakes pra você Obrigado, Big Opa, de nada De nada Não sei como isso aconteceu Mas parabéns aí Alguém que falta Tô querendo me ferrar Gosto que você ia falar, não? Sim, sim Hã? Eu vou jogar em rote, pessoal Só... Assim, o que acontece? A Ops vai começar daqui a mais ou menos Uma hora Daqui a uma hora Deve ficar oito e meia Com o pessoal da um tele Então até lá, Cássio Pode ajudar o que vocês quiserem Tá? Então... Fica à vontade aí Pra escolher o lugar, cara Aqui não tá muito cheio, tá? Tem... O mapa não tá aberto full Mas tá dando aí Tá zergado, entendeu? Tem plant Pelo menos não tá zergado Cuida pra squad aí, Big, por favor Eu vou fazer o seguinte Eu vou mover quem tá em dar Pra vocês não ficarem tomando... Cuidinho pra massa Ficarem tomando... Como é que é o nome? Pra não ficar falando Pra trocar de continente É, exatamente, exatamente Tô logo atrás de você, metralha Só a mão Ah, já fui pra aí, tio Ah, foi pra cá? Ah, então tá Então, pera aí Você se sinta vai vir também? Boa, então Você se vê vir também? Boa Alguém mais vai vir? Que tá vindo dar? Eu tô aqui Eu vou Eu vou demorar um pouquinho É... A população tá muito grande aí É que eu quero terminar do Light Assault Pra... É... A missão do Light Assault aí Pra que eu queria fazer Ops de engenheiro hoje, Big Aliás... É aquela barulha do Papai Noel É, barulha de plástico Você escutou, Big? É, vem casa Eu escutei, cara É de papelão É barulha de papelão É que eu tô com o... O... O supressor de ruído Então, às vezes, dá uma cortada Bota aí, metralhe Tá Vamos, você quer armar grande? O cara logo aqui é esquerda Tá na sítio, se quiser vir Tô indo É rápido que o Digus tá um... Calma que eu tô online Me convida pra escalar de alguém, poxa Eu tô aqui que nem babaca A gente tá aberto, tio Porra E o respeito Ué, ué, ué E o respeito dos idosos Tem que... Tem que ficar procurando Sou idoso E que é o... Sítio, você escutei? Ficou no Sandy aqui que não apareceu... Ah, não cortou o último tiro, basta Ué, tem um mendigo aí É heavy pra caralho aí em cima, Big Tom Cuidado Tá A gente tá em que posição? Eu tava na escada ali, tentando subir Mas tem uns dois, três rapid Defender É, tem bastante gente na escada Na verdade não é que tem bastante gente É que tá aí, tipo, algum... Ah, agora tem bastante Não é que antes tava... Os cara tava matando mesmo Caralho, é bom Tem um caldo de pretexto Desperto com ele aí É beacon Esse é Esse cara pediu ajuda de médico Veio uns 30 médicos, véi Curou o cara, véi Eu botou beacon Dá pra usar o beacon agora Chegar mais perto no ponto Jogando de Vanu aqui hoje Neiza, véi Taquei duas minas de fantaria Matei oito No turno É... É que é muito difícil a mina do Vanu, cara Nossa, que eu acho que nós tá muito ruim, véi Tem foi, né, cara Antes era pior ainda, véi Te lembra, ela era uma plaquinha pra cima Fizendo mina aqui Exatamente Na frente aí Pô, cara, boa noite Eu ficava pensando que a nossa mina aqui é assim, ridículo Vai ser uma plaquinha de cirque elétrica É, é Com a visual e bobos morrem É, é Aí o cara ainda... Opa! Eu ficava bem surpreso quando matava alguém na mina É, aham Até eu conseguia matar fácil, né Que isso, tio Sem bastimento, mano A do... A do NC que era embaçada Os cara também põe as mina no meio da porta, pô Aí todo mundo vê É, não Os cara é muito idiota, véi Meu Deus do céu Tem que ser no cantinho Onde o cara vai fazer a trajetória É Não, colocar exatamente no teu pé, né, véi Tipo Porra O que eu fazia pra poder pegar kill de mina, cara Ficava, vinha de infiltrato No meio da bagunça Jogava no meio Pera, pera, pera Morri Morri Que coisa vim Que coisa vim Isso que ia fazer a maldade com os outros Se aparecer, então morro Morrer abraçado Ficam bonitinho os dois ali, hein Ficam bonitinho os dois ali, hein Tô Acho que é bugado Tô Ele buga às vezes É, tá bugado Posso jogar um bico aí É porque eu Deve ter me passado pra bravo e depois me passou por coisa aqui Aí fica, espera que eu vou sair da spade e vou entrar de novo Deve ser isso Como é que eu morri nesse canto aqui Sendo que Morrendo Você morreu Morreu morrendo Sender de embaixo Sender Chega em Chega em Chega em O que é Guardi, gostaria de avisar que o melhor médico tá de volta Belling É, só pra você Olha só Tá bugado Pra mim tá lá no chão Pra mim tá no chão Esse daí é visual só pra pessoa É Tem uma valpíria bem luta Caralho que merda Acho que eles vão vir pro outro lado, hein mano 20 segundos Se não vê agora, não vem lá não Cara, tô gostando de devolta aqui Vai lá, Betrallia Tô usando a soma Deu o mundo dos Infiltrators? Que isso, velho Uma moção, mais um, velho Tem mais um ainda aí Mais um ainda Ó, atrás aqui O nick do big é Jaspion86 Nosso querido líder Jaspion Chutei e te atirou com o negócio de spot na gente Ah, mentira Esses caras da Goblin, cara Puta que Cheitado 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 até O ultima gota Esses porra Drop, drop, drop Ah, se fuder, cara Mata o cara que tá parado a ar Tô gravando, tá? O bando de não cego E? Ah, que pariu Depois, olha, eu não cheitei Eu não cheitei Até o cu Cara, não tem importância se você tá gravando ou não Ah, eu já tô ligado Eles não se importam Tô ligado E o cara caindo, né? Ele gasta a conta premium Ele paga dinheiro todo mês Você acha que o The Break Cara, eles vão chitar no Ticket War, sabe? Você acha que o The Break vai ligar pra isso? Eu também vou pagar a conta premium E eu começo a usar hack Eu quero ver Ele me pedir agora Primeiro você tem que se mudar pra VS Ou pra... Pra INC, né? Se você usar na terra É imediatamente que você leva Umba Vamos virar de lado? Não precisa não Cara, o Woodman tá sem quatro secretas, cara Parece que tá gostoso lá Vamos lá, então O problema é que o Sander tá bom, velho Fala, galera E aí, Corrinha 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 Oi? Que saco Contou Eu tô falando com o meu primo aqui Eu tô falando com o meu primo aqui Para ele fazer uma conta e logar logo Ué, vai ter que trocar de conta? Não, o teu primo, pô Não tem conta, pô Ah, não, não, não Ele tá aqui em casa, pô Tamo trocando ideia E aí, Corrinha 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 É foda Rapaziada Rapaziada É foda Rapaziada É foda Rapaziada Rapaziada É muito pesada, velho Pesada É a farm que tá aqui, velho Olha, o farm vem até a gente Olha a noob, velho Eles querem morrer Ai! Aliado, filha da puta É Corrinha E aí, Corrinha Vamos subir, Corrinha Vou mostrar o vídeo do Mad Max pra esses caras Davi, você vai provavelmente cair, velho Na praba, velho Mas ele não joga mais pra inside Ele faz anos que não joga mais assim Ele nunca jogou É verdade Vocês vão falar dessa forma, sim Mas ele... Mas ele não faz mais nada Ele não joga Ele joga... Skun Skun Não sei que jogo é esse chamado Skun Qual o nome do jogo? Nossa, The Headshot O jogo chama Skun Spun? De colher? Não, Skun É S... É S... É S... É S... C... U... É S... É S... É tipo o quê? É um rústio da vida? Skun? Você sempre gostou do jogo assim? Ah tá Escorregando, tio O jogo que você tem que se virar pra fazer as coisas. O cara desatropelou o cara escorregando. Nossa, o cara errou, tinha spot e davou no chão, o cara atirou no chão e errou no spot. Porra, esse cara é o que tá mais difícil. Ah, mas as vezes a hitbox dos spots é meio difícil. Mas peraí, é o spot que atira ou que você coloca no chão? O que coloca no chão, cara. Ah, então não tem desculpa mesmo não. Que desaba, velho. Se fosse que atira até que dava desculpa, porque as vezes é me isolado. Se ele estivesse longe, ele tava no pé dele, velho. Tipo, se fosse o que atira, velho, tipo, a hitbox é meio zoada, então até que dá pra entender. Mas o do chão não, velho. O do chão é muito fácil. Agora entendi. Porra, farm bonita, hein. Nossa senhora, minha internet deu um spike aqui gostoso, mas já voltou. O pipi tá em primeiro, é o pipi. É o pipi. É o pipi. Pô, acabei de jogar aqui pra jogar munição, você sai daí. O nosso pipi tá em primeiro, cara. Cadê a sua munição? Joguei, joguei aqui, ó. Jogou aonde? Quanto skill do fez, tio? Ah, mais de um. Pela TR? Aham. Me convida então, hein, por favor. Então vem com o mapa. Tem a missão aqui, tá? Tá. É pipi, velho. Ó, o Grani fez 7 kills, hein, velho. Que isso? Não virou uma trava. Oi, eu descendo a arma. Oi? É, tô andando pau aqui, 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 aqui. A gente olha de vermelho. A gente olha de vermelho. Pelo, cara, gostou do Mauritio, Mauritio. É, tá bom, é. Acho que nem me convidarem. Não, 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 não. Relaxa, não, não. Cara, ficou o puto. Mateu, cara, me matou. Ó, vou entrar na pigs, hein. Vou abandonar essa amigadinha, o general outfit chora a pigs, hein. Suicídio, se ferrou. Tá em que outfit agora? Não tô em nenhuma, pô. Tô brincando, senão tô me chamando pro squad. Não, você tá em qual, mas qual outfit você tá agora? Eu tô na modélia. Achei, achei, achei. Não tem como amigo, não? Acho que não, né? Ele chamou o Kugani, viu o Kugani não tá jogando com a gente? Ele tá no metendo. Ah, ele tá na bravo, ele tá na bravo. Nice. Tá à frente? Ah, vamo lá. Deixa eu botar o Kugani pra cá. Deixa eu tirar alguém, tem que tirar alguém daqui. Deixa eu ver quem não tá aqui. Não, Belly, não tem um trocado de outfit. Nós só trocamos pra... Outfit War. Tá bom. Alguém coloca a Beacon, por favor. Eu tô cold down. O cara desceu, o cara desceu. Vamo em frente. Ai, me matou. Nossa, ele matou todo mundo, velho. Caramba, pensei que ele ia explodir aqui, cara. Ele pegou, bateu com o bico com tudo e não explodiu. Carai, que decepção. Ele vai focar EU! Ai, eu tô do engenheiro. Que merda. Se quem escuta o engenheiro joga munição por desgraça. Ele tentou destruir o beacon, velho. Que safado. Carrega. Vamo descer. Cadê o beacon? É que deu o tanks. Coloca beacon aí. Ah, bossa. Reve na direita. Reve na direita. Tá avançando. Tenta entrar pela esquerda, se eu não der pra lá direita. Tá na hora ainda, velho. Caiu, né? Alguém consegue colocar um desconto lá ainda? Pra aéreo? A gente vai tirar esses veículos que estão aqui, em UD. Não se preocupa muito com isso não, cara. Nossa, tem cara que tá na esquerda. 20 contos já, eu coloquei. É, eles tiraram o beacon, eles tiraram o beacon. Mais alguém tem beacon aí? O Guerrinha tá aí. Mas tá em Most Reach? Não, eu tô em Gate. Eu tô na Bravo também, agora que eu vi. Tá. Só o de Ghost que sobrou. O beacon tem cooldown. Tá cooldown? Tá bom. Tô puxando um Galaxy pra levar a gente lá. Ah, mori. Mas também levei três aqui, tá bom. Prepara. Galaxy não, cara. Galaxy tem muita coisa. É que tem muita gente. A Galaxy tá no ar, só nascer. Então beleza, vambora. Eu tô numa Valkyrie aqui. A mira é uma bosta. Se estiver esquentando. Tchau. 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 Fala, Big. Fala assim. Gigante, Guerreiro, Dylion. Fala assim, Big. Pois é. Tinha que fazer um... Alguém tinha que jogar de Dylion. Eu ficava de Engenheiro relando Dylion. Obrigado. Tá de Mag. Tá ligado. Eu atrás dele. Com Jax. Que é um Dylion aqui. Exatamente. Pra saber brincar, né, pô. Isso é da hora. Dylion com Jax. Aí você fala Dylion. Prepara pra dropar. Pode acertar. Tá batendo o Gato. Olha o cara aqui, ó. Olha aí, ó. Tem um... Harass embaixo. Harass embaixo. Toma seu arrombado. Coloquei B aqui no... Eu adorei B. Oh, é o River. Tem um... Um arrombado de Harass ali embaixo, velho. Tá de Reb? De... Ah, é o River. Ai tem Sniper! Sniper na direita, ali no... no container. Ó a ralaxia caiu, boa. Sniper na direita. Ó o Gravo, tá no Sander, ó o Sander com o Cobalt. Ah, tá heavy. Bravo, quem tiver na bravo bota Beacon. Cadê o Beacon, meu senhor? A gente botou o Beacon ou botei o Beacon? Ah, eu tinha colocado, mas eu disse. Não, não, bravo, bravo Beacon, bravo Beacon. Não tem ninguém da bravo aqui. Só também. É, tava só eu só. Cuidado que eu acho que tinha ainda Sniper na direita. Tá, mãe. Tô indo a morrer, velho. Ele quebrou o bico, eu vou... Eu vou por mais aqui, rapidinho, nossa aí. É o que ele tá jogando o Wamp. Ah, um... Vou levar um Sander pra ir. Ah, ele foi atropelado. Ah, ele bobeu! Eu tapei os dois. Tá limpando o que tem em volta, não tem pressa, não é com muito paciência. É, então foi da hora isso daí. Vai dar uma atirando a gente? Quem tá atirando a gente? Quem tá atirando a gente? Ah... Tem cara lá também. Do outro lado. Já era. É dois Reb, dois Reb, dois Reb, velho. Aguenta aí, Pelic. Caiu, caiu, Ed. Vem aí. Vai recarregando. Caramba, morreu pra... Ó como botar um P. A Fenix tá chata, velho. A Fenix tá chata, velho. Tá um P demais, a Fenix. Pode atirar na Fenix, galera. Pra... Pra mudar o ângulo dela. Cai com... O cara erra. Ela é difícil pra pilotar. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Alguém me espontou. Alguém me espontou. Tá falando já de consertar essa merda? Opa, tomei de Filtrator. Tem Filtrator em cima da casa aí, ó. Lá em cima da casa, bem no cantinho. Filtrator tá lá em cima do respawn. Ele tá lá em cima, no respawn, no cantinho, lá de cima, no telhado, atirando. Sou um vivo. Fala de golo! Ah, foi você, né? Que me matou? Eu não. Tô de tempo. Não. Tá de N.C. aí? Ó, todo mundo pula aqui atrás. Todo mundo junto, ó. Pula aqui atrás. Todo mundo comigo, vem. Vem, vem, vem. Isso é rápido. Isso é rápido, ó. Ai, morri. Nossa. Fenix me acertando, velho. Ué, eles tinham que nerfar muito, velho. Tem muita alcança, muito dano, velho. Peguei, peguei ele. Alguém me dar em mim, por favor. Você sabe, né? Peraí, só uma perguntinha. Qual que é o alcance da Fenix, velho? Ela vai até quantos metros? Alguém sabe? Até quanto o seu coração desejar. Só... Aqui eu travo. Aqui é só meu squad pra te pegar. Tá ligado? Bora, não. Pula só, galera. Bora, 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 bora. É, tá ok, né? Já nem alguém vindo aqui por baixo. Aqui eu tô com sandra de shield, tá ligado? Tá com shield e um escudo. Tô jogando de médico. Tem um light, tem um light, hein? Tem nenhuma arrombada no ponto? Tem, tem um só. Beleza, boa. Pra trás. All school, fall school. O tá aí, ó, gente. Tá atrás, hein? Ótimo, mano. Vai, galera. Tem um light, vai tirar meu sandra daqui, mano. Eles tacaram em última, pessoal. É, eu acho que... Tem muito veículo. O que a gente tá... Underport. Atrás de você. Tem situações, cara. A gente foca em fantaria e tocar o ponto, entendeu? Ficar no ponto. Ok, ok. Belo. Não adianta a gente querer lutar com eles lá fora, porque... Não compensa. O cara não pode salvar, não? Não. Só se eles for medic. Tudo bem, tudo bem. Fica dos lados. Não fica embaixo, não. Fica nas beiradas. E eu aqui, pessoal. Alguém consegue dar um... Aí já virou aqui. Beleza, a gente vai virar aqui. Beleza, a gente vai virar aqui. Gradia Vive. Ah. O cara tinha... Já spawnou de novo, então. Tá com ponto alguém? Tá com ponto? Ainda não pode. Ah, não. Agora não pode. Obrigado. Obrigado, obrigado. Pessoal, separa as duas... Eu vou ficar na direita. Eu vou ficar na direita. Eu vou ficar na direita contigoso. Divide direita e esquerda. Tem pelo menos um médico de cada lado, hein, pessoal. Não deixa um dos lados sem médico, não. Eu tenho médico. Sai que lado. Tem. Docinho médico na direita. Tá, precisa de médico na direita, então. Tem um cara aqui embaixo de mim aqui, ó. Tem um cara embaixo de mim aqui, ó. Um Heavy. Tem dois. Tem dois. Eu não consigo te assustar isso, co. Mano, tá louco. Ó, cuidado com o Infiltrator, hein, gente? Alguém tá de Infiltrator aí? A gente tem Infiltrator, irmão, se preocupa. Ah tá, porque tem que jogar mais, tem que andar com o M porque eles ficam andando de stalk pra matar os caras da torreta Atrás, você é atrás dos cú, atrás dos cú, matou aí o Light Assault Harasser, seta lá atrás, toma cuidado Pergunta, meu microfone tava com estática? Tá normal Tá do lado de dois kits, tem um pouquinho Ó, essa arma não tá dando em Harasser, eu não acredito nisso Entrou, entrou o cara, entrou o cara aí, setback, tá voando embaixo aí Tá morto tio Só vou botar tio, spot e... calma Aventura aí, ó, aventura tá aqui no meio ó, ó, matei Aventura aí Desculpa, eu vou desligar o microfone aí Não, não é isso não tio, é que assim... É que eu fico nervoso É, avisa que tem o cara, mas relaxa cara Eu sou a esquerda inteiro cara Eu estou morto tio, se eles falam atrás de mim atira no cara cara Aperta Q e atira no cara. É mais efetivo, velho. Dá um... Eu morri, ó. Eu falei, o filtro veio, ficou escondido e me matou de... Com headshot. Tá, gente. Quebraram a... Faltando médico só, galera. Faltando médico. Tem pouco médico. Vou te falar, tá? Faltou dois minutos. Eu tive que pegar a heavy. Faltou o cara e bota. Não se preocupe, o lado aqui da direita ainda tá seguro. Se tiver granada, joga do outro lado. Ainda dá. Não, dá com certeza, dá. Eu tô defendendo aqui, velho. Revivendo e defendendo. O meu lado não cai. Pessoal, aqui, ó. Esquerda, do meu lado. Tá entrando três pela porta da direita. Eu peguei. Não, Platão e Point, Platão e Point, pessoal. Eu peguei, eu peguei da direita. Esquerda, entra no três. Olha, coloca munição aí, por favor. O seu treito tá no ponto. O seu treito tá no ponto. O seu treito. Tem um cara, ele está ok, não correu pra ele ali embaixo. Vai dar, vai dar. Vai sobrar. Opa, subiu na escada. Opa, granada. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, matei o docinho sem querer, docinho, desculpa. Só pra lá, só pra lá. Quem tá aí fora, consegue botar um beacon pra gente? Quem é o Alpha 4? É o Pipi. Corre, corre, corre. Coloca. Tem rara, assim. Ah, eu morri aqui, ó. Heavy. Esse cara apareceu do nada, tava invisível esse cara aí. Não, ele já subiu aqui, rapidinho. Nossa, o que? É difícil de ver. Reviveu aqui do lado, reviveu aqui do lado. O beacon caiu já, não consegui nem nascer, velho. O beacon caiu. Tem um cara até embaixo da escada de vocês. Valeu, guerrinha. Obrigado. E atira aí, vim. O cara lá da porta, tem o cara lá fora. É ele. Dá riu, me dá riu, guerrinha. Me dá riu, guerrinha. Tô, eu tava trocando, eu tava trocando. Tá da ilha, pô. Eu vou jogar munição aqui pra esse lado aqui, ó. Boa, né? Ó, fica longe que eu vou colocar o corte de bomba aqui, ó. O cara aqui embaixo, ó. Fica longe do assim. Coloquei o corte de bomba ali, ó. Vem pra cá. Porra, vamo ver aonde que esse cachorro tá. Vamo, bora, cara. Aqui é a sua direita. Aqui é a sua direita, aqui, ó. Pessoal, tá entrando muita gente pelo lado esquerdo. Revive, Kugani. Nossa, tomei muito medo. Mas eu não pôo a direita. Tipo, deve ter filho ali, velho. Vim, consegue colocar um beacon lá fora? Voltei. O cara voou. Giz, me leva lá no ponto. Beacon, ó. Vai, vai dele por trás. Entra pela esquerda ali, ó. Belim, com você. Nossa, um monte entrou, gente. Um monte entrou. É, vai sentir estranho. Ai, morri. Tudo nosso. Vai lá, gente. Nossa. Tá sob controle ainda. Dez, dois, um. Opa! Max no meio. É o espirro da alegria. Olha. Exatamente. Tio da alegria. Tio da alegria é um monte de... Muito bom, galera. GG. O maluco não vê esse pau aqui, né? Foi difícil. Foi duro. A gente não tinha spawn, praticamente, né? No lado da direita não caiu uma vez, velho. A gente tava mal programado. Mal espalhado. Doeu. 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 Eu só vi o barulho daquele headshot. Doeu, Zoré. Duas vezes. Eu falei, opa, doeu. Ah, seis sofreram porque eu cheguei agora só. Oh, Zorinho. É, se não fosse isso. Pô, que salve o mundo. É, já que salve o mundo já. Realmente, se não fosse isso, se não fosse, zorei, cara. Pô. Nossa, cara é meio disso. Nossa, o Zorfinho matou 12. Eu matei quanto? Matei ninguém. Ah, matei três. Tá bom. Pra quem é lagado, tá ótimo. A Sousa é boa, Fih. A Sousa é boa mesmo. Tem um cara que dá pra Sousa. Ela é boa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A gente pode ir agora. Usando a Sousa com angled force grip, compensator, hive lost e uma mira 2x. Ela é ótima. Uma ótima arma. Fechou fazendo isso aí. Oh, de gozo, quem é que tá em primeira? O Citrus, porque ele fez mais ponto. Eu não sei nem como. Ele não matou mais. Ele só fez... Mas ele tá com bastante aí, como se diz, XP aí. Não, mas de novo, né? Não. Eles droparam? O Citrus não pode... Eles vão atacar, vai. Eles vão atacar aqui. O Citrus não pode... O Citrus não pode ir ao mid. Não, não. O Citrus não pode ir ao mid. Ah, tá no waypoint. O Citrus não é um mid. Isso é direito aí. Oit está devendo, galera. Vamos pegar tudo no veículo, vai. Todo mundo. Começa a puxar, galerinha. Mas tem um Harasser embaixo aqui, ó. Tem um Harasser embaixo. Bem na porta aí do respawn do veículo é um Harasser. O Citrus não pode ir ao mid. Pô, eu só falei. Pega o Sky Guard, alguém, velho. Precisa de um Sky Guard. A gente todo mundo pega veículo. Não dá revivive, não, galera. Pega veículo. Ah, revivive, veículo. Veículo. Botar desconto aqui. Pega todo mundo Light de AP, filho. Vambá. Tem coisa naquele morro, né? Só... O 100 no elite pra poder puxar Light. Ah, não tem. Bastante. Puxa alguém. Puxa. Precisa de um Sky Guard só. Aqui só não. Puxa um Sky Guard. Tentou... Tentou... Tentou a minha garage. Tentou a minha garage. Ah, mano. Pessoal, anda em bloco. Cês tão vendo? Tenta se mover. Ah, cara. Entendeu? É, se macho todo mundo junto. É, tenta se mover... Com uma arma. Quer um Sander de reparo? Quem tá... Quem tá fudido, deixa eu passar o próximo. Nossa, eu pensei salvar um tesouro aí. Pensei salvar. Não, não dá pra matar. Não, não dá pra matar. Não, não dá pra matar. Não, não dá pra matar, galera. Não, não dá pra matar, galera. Eu atirei nele. É uma merda. Ó, aqui tem mina. Vem embora. Avança, avança e vambora. Avança, avança. Passa muito rápido. Vamos lá, pessoal. Avança. Eu tô avançando sozinho, cara. Não para, gente. Avança, crai. Não, não dá pra matar, cara. Puta que pariu, hein. Eu bati muito de gente aqui. Desculpa aí. Puta que pariu. Meu Deus, velho. Nossa, você achou de mina. Morri. Você tem que tá achando de mina pra pegar por baixo. Não, acho que quer que eu faça o quê, tio? Eu peguei um engenheiro que não tem mina. Posta mina. Beleza, aqui eu já terminei. Eles pegaram o ponto lá, hein. Plotou lá. Mata o sander. Isso, tira o sander e depois pega o ponto. Exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Tira o sander na garagem. A gente tá em todas as estandas. Depois a gente vai no ponto. Na garagem tem mesmo? Tem. Vai ser escuro lá. Já tamo na sander lá. Espera aí, não tinha nada. Estamos cegos. Eu, hein. Isso, tira o sander lá. Paga, eu peguei o river. Até quero parar aqui. Que lado da garagem ele tá? Direita e esquerda. Nesse lá não tem nada aqui. O outro lado da gente, cara, na recente é destruído. Pode ser aquele que tem colocado esse de cima, velho. Na garagem não tem nada. Tá bem vendo. Tá bem vendo. Dá uma olhada no teto ou dentro da base. Tem que olhar dentro, velho. Provavelmente deve estar dentro. Ó, eu vim numa Valkyria. A W. Não tem nada aqui então. Então beleza. Tem alguém que viu ali em cima? Pra ver se tem alguma coisa. Carrega. É isso. Eles tão vindo de uma base. Aqui da... É, eles tão vindo da bunker. NE. Vai avançar em bloco. Ó. Sandra é avistada. Vai dentro comigo aqui? Tá muito morto. Fechou? Flash passando. Volkida. Volkir. Cadê os cairguards? Cairguards pega ele. Volkir spawnou em cima do... Tem, mas tem, mas tem. Não tinha os cairguards? Cadê os cairguards? Não tem o problema. Não tem o que fazer isso agora. Preciso tomar dano. Tá indo na Arnia, velho. Tá indo na Arnia. Opa! Aqui acertou, velho. Fui eu. Tem que tomar dano, tio Cidus. É, pra absorver dano como heavy. Pra fechar a missão. Até agora tem em cima da casa... Uma Valkyria. Ah, obrigado. Tá porque você falou. Tem que pegar munição nessa base, não pega? Não. Nessa base aqui, não. Eu abri só uma coisinha ali. Tem algumas bases que realmente não tem onde pegar munição. Até terminar os segundos, tá, pessoal? Aí a gente avança. Pra poder... Não contar... Não voltar a recontagem, entendeu? Puxa o Sander ali, velho. Zorreidele, é pra rir. Davi, Davi! Lá era só de você. Agora a gente pode avançar, pessoal. Vamos avançar? Vamos. A gente leva um Sander de reparo? Pode levar Sander. De reparo? Não sei se é tão importante, não. Tá tão... Tá tão móvel, cara. Corrível. Caralho, velho. Cara de Archer atirando, velho. Tem que pegar a próxima base, velho. Vem cá. Pegaram o Sander aí? Olha como é que resolve o cara de ar. Dá só uma pinha nele, ó. Pegar dinhtão de base, né? Pra pegar base. Sander aqui comigo, Sander aqui comigo, Sander aqui comigo. Vem, 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 todo mundo, vem, todo mundo. Tá avançado. Fica. Opa, tanque aqui embaixo, tanque aqui embaixo. Onde eu tô? Dois, três tanques, quatro tanques. Pessoal, vem. Quem tá parado na ponte, vem, cara. Tô mandando o que ir na ponte. Bora, bora. Bora, 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 bora. É aqui, ocupei esse espaço, galera. Quanto mais tem que se ocupar, quanto mais rápido chegar ali, mais melhor que fica. Opa, opa. Vou levar o Valkyrie pra te dropar no ponte. E começar um... Oh, fechou. Tem que ver os prêmios que eu gosto aqui. Tô pegando o Melo Magic. Tô pegando o Melo Magic. Tô pegando o Melo Magic. Errou, hein. Ah, nasceu no Jace, porque mudou. Ah, bosta. Errou o que, cara? É que você pegou o Demo, velho. Tocaram o post-witch? Não, tem vanguard aqui. Não, eu fui... 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 Terminar essa missão rapidão, velho. Tá. Tô jogando aqui. Opa, tá muito mole aqui, meu. Desculpa aí, guerrinha. Dropa, dropa, dropa. Tá muito mole, meu. Deixa eu mexer nessa configuração aqui. Tá muito mole. Tô conseguindo... Tô caindo o bico. O que que você quer ir com tantos lightning e tanque, velho? A gente tá tipo ganhando a base, assim. Boa. Eles tão acarpalhando o meu jogo. Eles tão acarpalhando. Ah, esse... Mentira, velho. Isso aqui, galera, hein. Ah, é... Ô, Big. Tô passando os vídeos que dá Twitch aqui pro YouTube. Desce, desce, desce. Eu tô te mandando o canal lá pra você fazer isso se quiser clip, tá? Aqui, preso. Big? Ouviu? Ouviu? Ah, tá. Ouviu. É que a gente tá focado aqui, velho. Não, não. Tranquilo. Tranquilo. É que... É como eu falei. É que... Eu tô com o supressor de ruído aqui. Aí eu não sei se tá... Às vezes corto se eu falo mais alto. O que tá boa? Ah... Tá, acho que eu tô em Ró, senhor, Big. Aguenta aí, Zorri. A gente já vai. O que é só que fez? O Big, passa... Tem cara não pegado, hein? Não tem como passar mais ninguém pra lugar nenhum, não, galerinha. Não, tô tranquilo. Infelizmente, não tem como. Passa alguém da Alpha pra Brava. Cara grande, cara grande. Tá, não. Isso que eu posso fazer. Isso que eu posso fazer. Zocinho, tá na Brava. Tá bom? Sim, senhor. Aí. Vai lá. Corri. Lá fora. É, aí fora... Aí na frente não, assim. Não, que tem um cara aqui. Põe um bico aí pra gente aí, porque eles tão tudo lá na frente que nem louco. Tem uma galera enorme lá na frente. Tem dois. Infiltrate e Heavy. Ainda dá pra pôr um bico aí, alguém aí? Na Alpha? Calma, vai ter... Eu tô no cooldown. Alguém pode colocar? Alpha 8 aí. Alpha 8. Alpha 8 também. Fala alguém. Quem pode colocar, pessoal? Kugani pode, Kugani? Posso. Kugani coloca, pronto. Pode ser aqui na frente mesmo? Pode. Põe que eu vou nascer em cima do telhado, põe em cima do telhado. Não, 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 não. Não se tira a bico colocada, pessoal. Até destruírem, não se tira. Isso é bom chegando. Ah, meu nariz. Merda. Ah, 27B. Pessoal, a gente tá fazendo o que nessa sala, velho. Essa sala é... Não precisa ficar nela o tempo todo. Escolhe... Pega um cover, galera. Nem que fora do cover não dá, velho. É básico, galerinha. É cover. Fica até de cover. Se não tiver cover, não tem por que ficar aí. Vou ficar nessa escada aqui, tá? Embaixo, papá. São teus cada porta aqui embaixo. Vou ficar nessa escada aqui, gente. Fortness Dumpner, galera. Colocando, vai. Boa, Dragon Soul. O cara jogou munição pra mim, cara. Que engraçado. Que engraçado disso aí. Que engraçado. Dei mal, dei mole. Me dá um heal aqui rapidinho. Muito obrigado. Ah, vai te instalar. Ó, a escada do NW... Granadinha pra galera. Granadinha pra galera. Granadinha pra galera. Granadinha pra galera. Ah, eu morri. Puta, a granada do cara chega desse game em vez de chegar até meus pés. Por que tá nervoso? Só porque eu tô falando, desculpa. Tu não tem a torreta pra colocar aqui? Tem. Tem, eu tenho, eu tenho. Mas toma que dá também. Escada abaixo, tá aí três, cara. Deve que estão tentando avançar pela escada grande também. Então, cuidado. Tá difícil aí, Skull. Não, não é pra resívio não, tchau. Tomei uma... Tem um monte de atraso no segundo andar, hein. Segura andar, entraram, entraram no três. Entraram três embaixo, que é a escada grande. Consegue dar um bico a alguém? Morri, morri. Pessoal, agora pra eu ir no bico. Bering, bota a bico, Bering, lá embaixo. Ah, eu joguei granad revive, mas ainda assim. Entraram pequenas. Entrou todo mundo. Não, granad revive não. Tem médico vivo aí? Acabei de morrer. Eu só tenho a peling, mas... Bering, bota o bico, bota o bico. Todo mundo que é no bico. Dá pra pegar ainda, pessoal. Cai no bico, cai no trilhar, todo mundo. A gente desce junto. Aqui, pessoal, pelo outro lado, do outro lado, do outro lado. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Dá a volta, dá a volta. Ah, caralho, a gente tá com... Porroca essa população. É, vocês têm que me seguir, cara. Vocês não conseguem seguir uma estrelinha brilhando no mapa, cara. Poxa, isso é defensável, sério mesmo. Poxa, a gente tá fazendo uma calva ali. Joga granada aí, só lá em cima. Joga granada, joga granada. Você tá no telhado. Nossa, gente vai do que ver. Nossa, tem um... Pronto, ele vai do que ver. Next. Cara, olha só. Quem da gente jogou flash granade, velho? Foi maluco. Flash granade, cara. Lá em cima, todo mundo lá em cima, velho. Olha a build de vocês, galerinha. Flash granade, por favor de Deus. Aí o Max achou de grana. É, tá, né? Ah, a gente primeiro pode jogar... Pode usar stick ou... Big? Pode, deixa que você joga no inimigo, não na gente, tá bom, pô. Ganha em atrás, ganha em atrás. Eles colocaram o Sander atrás da gente, Big. É, eu tô vendo. Tem que tirar o Sander, senão não tem jeito. Vamos lá ter esse Sander aqui, que tem... Aqui, ó. Na Alpha, a gente faz um rush pra lá. Pra o Platon. É uma rush merda, esquece, 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 esquece. Rush merda do caralho. O quê? Que é merda? Tem que tirar esse dedo aqui, ó. Vamos lá, vamos levar uma Valkyria. Vou dar redeploy, redeploy. Ah, mas que basta. Nossa, muito nego, véi. Meu Deus do céu. É, mas muita gente. É, mas a gente tá... É, basicamente a única luta com eles é essa. Eles largaram o Lábio pra ficar aqui. E pior que assim, é um spawn ruim, cara, pra gente, entendeu? Isso aí. Mas fazer o quê? Hum, cara, são 8h26 já. Até quase na hora. Tá, eu vou jogar de heavy, então deixa eu já olhar o meu layout. Eu tô de engenheiro já. É pra ficar de engenheiro, Bigo, ou pra ficar de médico, irmão? Cara, olha só, vamos organizar a squad, Gabi. Sim, uma boa, vamos lá. E eu vou jogar de heavy, na Alpha. E agora, joga. Tá. Tá. Se precisar de médico, eu troco, também. Pra metralha, eu vou jogar de quem, metralha? Eu vou jogar de médico. Vamos, filho. Metralha é 2. Tá, tá bom. Tem sentido. Pode me deixar de filtrar aqui na bra. Não é tudo de louco, cara. A filha do Zorin tá cantando? É, eu acho que é. Olha isso, Zorin. Ô, Jay-Z, já voltei, Jay-Z. Ler. Volta não, fica aí. Fica aí. Jay-Z, teu nome é Jay-Z ou não? É Jay-Z. Olha aqui, velho. Ô, Bigo. Bigo. Oi. Qual o cano é melhor usar na MSW? Cara, eu vou te falar que eu não uso nenhum. Nem uso nenhum. Nenhum cano? Como assim? Nenhum. Ah, press-to-press, essas coisas não dá nada? Eu não uso não. Eu uso compensator só por causa do recoil. Eu não uso nenhum não, cara. Mas tu usa a mira e o laser sight, mais nada. Eu posso ir quando? Eu uso shortbow, shortbar com laser sight. Eles estão com 48,96. É melhor a gente ir pras outras. Vamos nascer aqui em Zotis primeiro, pessoal? E aí a gente dá uma olhada. Ah, eu passei o Platão pro Facer, então o pessoal da Brava vai ter que ouvir minha calda. O docinho tá liderando a Brava, tá? Eu? É. Ô, porra. Ó, a Zotis tá ali. Pessoal, a gente pode avançar de Zotis pra Zotis Norte. Vamos fazer isso, então. Ah, meu lábio, nós vamos nascer? É, então tá bom. É, aí. Não, eu vou de médica. Não falou nada, eu sou de médica. Tá bom. Nascer na Brava. Cláudia tá de engenheiro, então eu vou de médico. O sol da Brava, a Valkyria já tá no ar. É, aí, eu só botei com a Brava dele. Jaspi, vamos lá. Os próprios sol da Brava, né? É da hora, musiquinha, o Jaspi. É mandeiro pra caralho. Tudo igual. Pô, consegue colocar um bico na árvore? Come on, bora. Deixa na série de vínculos. Deixa eu cair, cair sem cenário. Tudo bem, tudo bem, não é não. Pode ser aqui o bico? Pode, pode ser. Se eu tivesse caído na árvore, eu conseguiria. Vem comigo, Dê. Tenta colocar lá, vem comigo, vem comigo. Te bota lá. É, eu também não consegui cair, basta. Olha esse cara aqui comigo, ó. Alguém da Brava, por favor, coloca a bica, porque eu tô no cooldown. Tocou, mas caiu, né? Eles estão em max, prepara. Tem minha calça aqui, velho. Ah, ele recolhou por causa da Valkyrie. Vamos querer uma roupa de água, tu é cara. O Max tá armando direto do respawn, é só não ir lá morrer pra ele. O Max tá morto, não se preocupe. Companheiros. Salanguei, companheiros. Se eu trazer um harasser na infantaria, pode ser bom, hein? Quando encher aqui, hein? Eu tô sem galera. Tão subentrando no score deles? Oi? Não. Não, não. Não, já me entrava, todo mundo ao mesmo tempo. Pegou a Horax do médico, pegou a Horax da arma. Eles, cara, eles estão usando o descorte agora. Eles davam mais o chat do jogo, sabia? Deixa eu ligar o chat e falar nisso, que eu tô ouvindo eles. Ah, eu não vou ligar, nem foder. Inclusive, deixa eu até ver se eu tô desligado, se eu posso. Não, não vai, então eu vou desligar o cara. Jay, você ainda tá exposto um pouco demais, cara. Posso puxar um avião? Pode. Desde que seja pra matar a infrataria pra caralho, pode. É, isso que eu ia falar. Ou seja, Banshee e Hellfire, velho. Prepara, Jayce. Já coverei na minha caixa. Vai. O cara indo aí, possível. É rápido, velho. Penta. Jayce, você tá se enganando? Esse negócio aqui. Vai o Metralha e o Jayce, eles estão os dois já rastro. Tá bom, beleza, beleza. Eles estão os dois já rastro. Eu tô de médico, velho. Limpa, limpa essa, essa, esse puta que pariu. Isso, boa, Beric. Beric, você tá mutado? Eu não tô te ouvindo, não. Acho que o microfone dele tá bom. Ah, tá, ele tá sem microfone. Tá sem mic. Aí um cara estima do telhado. Tá aqui, ó. Vem na frente, ele. Morre, mano. Alguém tá de engenheiro aí, pode me reparar. Ah, chegando. Onde você tá, Jayce? Ah, o Metralha tá aqui. O Metralha tá metade, é. Metralha tá de engenheiro. Merda, co. Ah, tá usando até uma unit, ó. De gosto. Tô. Tá gostoso? Ah, eu não sei. Eu não joguei com ela faz tempo. Ela sempre foi boa. Eu quero ver se ela ficou melhor. Essas coisas aqui, agora. Eu quero ver se ela ficou melhor aqui. Não, é o Grenade de... Ah, eu não sou o Trader dali, tá? Tá pra quê? Tá bem entrando pra lá. Opa, vamos juntar ao BR, Davi. Pera aí, Davi. Pera aí, Davi. Pera aí, Davi. Viadinho. Vai descer pela escadinha ali, será? Pronto. Parece um bot, velho. Meu Deus, meu Deus. Não, fica embarado. Não, lembra. Assim, quem não tiver... É... Entra. Tem algum Daybreak sobrando? Compra a bandeirinha do Brasil pra gente usar no dia do Outfit Wars, hein? Botar uma bandeirinha no braço do Brasil. Ah, verdade, né? É o 24. Cadê a... Se eu tá indo. Deixa eu ver se eu tenho ela. Não sei se eu comprei ou não. Ah, já tô até usando. Achei. Ah, eu não tenho. Tem facção de robô que vai participar do... 4? Não, eles vão poder participar como robô, mas com facção, não. 2, 2, 3, 3, 4. Caramba, o... 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 O 3, 3, 3, 3, 3, 4. Você só vê o brafinho dele, assim, indo e voltando, assim, morrendo. Ele é o de 2? Não. 8 e meia. Pode. Caralho. Não deixa escapar nenhum. Nenhum. Deixa eu botar a bandeirinha. Tá, velho. A gente já lava a gente pra próxima base. Eles estão pegando a base, Mons Ridge. Vai pra frente, vamos continuar. Eles estão focados lá, né? E, obviamente, a gente não vai conseguir pegar eles. Eu abandonei ele, eu tento cortar eles. Galax foi embora. Falta, Galax. Dona aí, da pôr. Está cheio. O pessoal da Bravo pode nascer no BR da V, que ele está levando o Sander. Tá. É muito ódio por um Galax, velho. É normal, né? Não é pra um Galax, é pra... Ih, meu chão tá bugado de novo. Entrei no Galax, ele bugou. Ah, agora está tomando um poeta. Nossa, não gosta dessa base. Olha, Nathalie, olha. Menuz, nada. Mas é difícil. O Gugani está no ar ainda, Gugani. Pode ficar... Tinho. E fazer... O posto ali com... Pode. 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 Isso, esconde aqui, ó. Olha, no espadrão. O cara esconde aqui. O cara esconde aqui pra defender. É... O cara esconde aqui pra defender. O cara esconde aqui pra defender. O cara esconde aqui pra defender. É... E é separado por... 12. Alpha, Nathalie. Bravo, Tocinho, tá colocando pica. Aí, gente, na hora que a gente vê que vai começar a ficar complicado, Gugani, a gente vai pela direita, passa por cima do ponto. Eita porra. Olha as laterais aí, ó. Não é o cara. O cara de PC ruim aqui, o jogo é muito bem otimizado. Defende as laterais aí, desentrando. Não, vai dividir, fala bem, né, tá ligado? O Gugani, tá ligado? O que manda jogar aqui, cara, é processador, cara. É um processador bom. Não, Gugani. Parece que eu tô fazendo super errado, ó. Eu tô ouvindo falando sobre o seu prédio excelente. Olha só, Gugani, atrás da gente, atrás da gente tem uma ponte. Um guerrinha que você não escuteu mais. Fica embaixo da ponte, né? Fica embaixo da ponte quando o cara começa a tirar na gente, entendeu? Embaixo da ponte, ó. Onde eu posso botar a turret pra defender o big? Onde eu posso botar a turret pra defender o big? A gente vai lá e começa a tácaria de bulldog. Ah, tá. Ah, big? Você quer ficar aqui por enquanto? Fica aqui um pouquinho, aham, aham. Só pra gente ter um efeito surpresa se precisar, entendeu? Ah, tá. Tua da mãe. Ah, o big, tem algum ponto que eu posso colocar minha turret? Tem um monte, eu escolhi um, porque não falta ter lugar, velho. Não, mano, um ideal, assim, tipo, pra mim. É, nessa base não tem um nenhum que eu diria ideal, assim, qualquer um que tá recobrindo as saídas deles, que são aqui e aqui, mais ou menos. Eles vão chá-los e puxar as laterais, mano. É, então. Tá. Tá de novo, é, é bem complicado essa base. A gente vai cortar eles em Fall Bridge Chemical. Mas é o seguinte, é... Docinho. Pode falar. É... Esse não é seu? Quem é esse, né, é nosso? Eu tô BR da V. Leve o teu Sander pra Fall Bridge já. Leve o Fall Bridge teu Sander, já antecipa ele. Quanto tempo falta aqui? Um minuto e... Só tem o Sander dele, né? Que isso, tio? Não, tem outro. Tem outro? Ah, o dele aqui é bom, não deixa o dele aí, deixa o dele aí. Leva lá que eu vou dropar lá e botar um Sander. Esse é o Fianna Farp. Ah, é, 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 é. É, é, é. Eles tão saindo aí ou não? Tão saindo da esquerda aqui. Eu tô lá rodando os cabos, ela tá marruta no mundo ali, ó. Os caras tão rushando. Tão rushando, vamos botar lá, rapaz. Vamos botar lá, vamos botar lá. 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 Tirei o antiaéreo. Isso. Isso, fica nesse lado. Esse lado é o antiaéreo. Isso, isso, boa, boa, boa. Fica nesse lado. Carregando. Tá TK no líder do claro. Eu digo isso, ele ia ter na frente, tio. Eu tô tirando, eu tô, você é Rebs, eu tinha que dar na frente, não atrás de mim. Ah, é tu que entrou na frente? Até eu vi. Não, eu tô jogando granada de reparo ali na galera, ela que tá tudo... Ela tá metida, ele tem a frente. Tem errado é o Rebs, o Rebs tem errado. Boa, vou dar uma facada. Tem dois, são dois, são dois Rebs. Tô aí. TK, galera. Os dois lados. É. Uma galera no nosso lado, de repente sumiu todo mundo. Opa, a gente já tem o Sandro na próxima base, só na nossa lá. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Deve, quando conseguir dar esse deploy, dá o deploy, véi. Que aí vai ser pulo do gato. É, bravo, por favor, alguém coloque beacon aqui na próxima base, já. Ah, isso aqui é pior. Estou ainda no Flash, cara. Ainda estou no portal. Essa base tem que ficar dentro aqui, mano. Se ele sair o flash, ele... Fica dentro, nas beiradas. Light, 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 light. Fica, brava, atira no light. Vai o light, véi. Planet side. Sabe quando eu falo pelo Platon, também pega no... Essa base é maravilhosa de jogar, véi. O Platon pega todo mundo que estiver no Platon, véi. Isso, isso, isso. Não, 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 não. Vou pular de errado, vou pular de errado, tio. Calma, só ser feliz aí, vou ficar manobrando. Tem o river. Carregando, é carregando, é carregando. Tô no visto. Ué, com. Calma, Dragonzol, vou te reviver aí. River, cara. Tem balde. Não tem só infantaria. Não. Atrás, atrás aí, infiltrator. Já era, se você não tiver respawn. Recarregando. Gente, olha as escadas. O cara matou aí, Dragonzol. Vem pra cá, fica nas escadas, gente. Não fica lá fora. Fica muito nas escadas. Não precisa me dar revés, não. Cadê o médico? Cadê o médico? É estranho, mano. Tem beacon, pessoal, precisa de beacon. Beacon pra alpha, por favor. Tá, tô colocando. O Degos tá colocando. Precisa de beacon pra bravo também. Ah, chegou. Ah, e tem um cara aqui. Puta merda, tem um cara aqui do meu lado aqui. Peraí, Degos. Aí, ó. E tem um filtrito da TR ali parado, não vendo o cara e não colocou... Fica da puta, viu? Colocou o beacon, Degos. Eu tô tentando colocar bugou, peraí, calma aí. Gilgarde vai colocar beacon pra bravo aqui. Corre pra alpha, eu bugou meu beacon. Depois que eu morri com ele na mão, bugou. Eu tô fazendo errado. Eu tô muito exposto, tá ligado? Sou médico. Fico mais de cantinho. Mas eu quero o kill. Tá. O beacon na bravo vai cair logo, logo. No lugar que eu coloquei ali. Não, não se coloca beacon na direção do inimigo, tá? Beacon é atrás de onde a gente vai defender ela sempre. Nossa, botaram o beacon aqui em cima, velho. Ah, não, eu caí. Eu direcionei, ah, tá. Beacon ruim, hein? Beacon bem ruim, galera. É, foi mal, foi mal. A gente tinha uma diferença lascada da arma do robôzinho pra TR aqui. Meu Deus. Ah, viu fumaça na porta é granada, velho. Fumaça na porta é granada. Já falou, viu fumaça na porta é granada. Ah, quem é cara? Granada da res. Eles colocaram o Sander aqui do lado, hein? Aqui do lado onde? Pode ignorar, pode ignorar. Dica no ponto. Direção? N.E. N.E. Tá. Tô entrando. Caralho, mano. Jesus, para, mano. Você me desconcentra, filho da mãe. Tô no telhado. Tô no telhado, hein? Vou tentar entrar, meu. Traz. Pessoal, aqui. Lado de esquerda, lado de esquerda, lado de esquerda. Lado de waypoint, pessoal. Lado de waypoint. Sander na fumaça. Fumaça verde. Sander na fumaça verde. Valeu, guerrinha. Sai atrás vindo um monte de cara aí. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Puxa neles, isso. Isso, limpou. Vamos direto no Sander. Salto, Sander. Vamos saltar, vamos saltar. Salto, Sander. Salto, Sander. Fizeram um drop lá em cima, eu acho. Pronto, o Sander caiu, o Sander caiu. Volta, volta todo mundo pra dentro. Valeu, gente. Vai daí, vai daí. Bico da alfa caiu, bico da alfa caiu. Coloca aí, bico, bico. Bico, 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 bico. Valeu, gente. Bota o ponto. É, é. Tá colocado no bico da alfa? Já. O meu bugou, o meu não vai. Tá, tem um... Eu tenho, é. É, tá jogando lá de cima, velho. É, tá jogando lá de cima. Quatro lá de cima. Três. Sai daí. Não, tem gente em cima. Come e bebe, galera. Come e bebe. Agora é a festa do bolo. Eeeba. Olhos de guerra, galera. Vambora. Eeeba. Cadê? Compensa os SMG no médico? Não. Filho, quanto que compensa os SMG no médico? Ai meu Deus do céu, se eu fosse meu amigo eu ia mudar a merda Só enche o trade, enche o trade é que a classic vale a pena usar SMG Ou se você tiver DNG errado Isso aqui é o Ricksona SMG é bom de heavy Se você for DNC Oh, shotgun, shotgun Viva de shotgun Se você for da terra eu não recomendo não A maioria dos SMG são uma merda Se você mata um, dois está vendido Perplexo, bom é de gozo É ruim quando você mata um né Eu pra mim não vou matar um Só consegui jogar de CMG na terra e jogando infiltrator É muito difícil A gente acabou de cortar a ANC galera E o alerta Começou o alerta Eee Big, foi você que chamou aí Big Caramba, pegou quase tudo de terra Meu site Pensa pelo lado bom, se a gente terminar de fechar eles A gente só precisa defender três bases Verdade Verdade Verdade, bem pensado Qual o platon, qual o... O ipot que a gente está usando? O Alfa e Bravo Platon é do Platon é do Platon é do Face, mas a gente está com eles Não, não é do Platon é do Face, não é do Face, não é do Face, não é do Face Ei Mo Oi Eu falei Mo Não falei Mo O que é isso? Palau, big Você veio ao moco também, big Não sabia Eu ainda pensei responder, mas digo Cara, não tenho essa intimidade não É frisal Vamos nascer aqui Vamos lá, tem muita gente aqui Vamos nascer A gente demora demais Bora, bora, bora Seguinte, vamos puxar a B galera, o B tá lotado, vamos focar em pegar a B, a gente volta. Seguir esse facer aqui. Pessoal, nasce e usa o teleporte, galera, usa o teleporte. É só o... Caramba, Rossi que eu quis dizer. Alpha e Bravo que a gente tem que seguir o waypoint. Galerinha, cadê vocês aqui, cara? Chegando, chegando. Olha o chefe. Calma, amiga. Lá do lado da esquerda, galera. Lá do lado da esquerda. Para ou com o barata corredor do caralho. Mirela aqui o médico, do médico cubano do caralho. Olha lá, meteu o pé. Tô no B, cadê vocês, meu B? Médico, que coxinha é foda. Cadê o Cid, cara? Cid sumiu. Tô no B sozinho, velho. Bravo, tem picanha agora. Tô no B sozinho, velho. Tô no B sozinho. Só a DC. O pai chegou agora. Chegando, chegando, chegando. Pessoal, é Bravo. Não é... Caralho, velho. É Bravo. Cara, não sei qual é o problema de vocês, velho. É tão simples fazer isso. Ô, Big, tá aparecendo o cara no meio do caminho. A gente tá morrendo. Calma. Cara, como é possível aparecer o cara no meio do caminho, cara? Ignora, não para pra tirar, velho. Sai do spawn, pega a esquerda e vai embora. Não precisa matar os cara, velho. Só ignora. Eu nunca tinha entrado nesse ponto. Não. Ah, velho, grada de cocuzão, bosta. Ah, nas costas. Skull, cuidado aí, Skull. Vários, corre, corre. Corre, Skull. Na direita tá vindo. Fala um cuidado. Eu matei o cara ainda, velho. Eu dei a volta pro cara e matei. Tem três na partinha aqui, na direita. Os caras todos se matou, velho. Não fiz nada. Isso é negar a garagem, ó. Tá todo fluxo desde a garagem. Só não vai... Acho que melhorou ir muito longe daqui, não. Não sai, não sai. É, melhorou ir muito longe. Vai vir dois pela direita. Joga a granada de revive, guerrinha. Vixi, DR, hein, mano. DR matou os dois. Se eu matei dois, nego morto, é granada de revive. Lembra disso. DR matou todo mundo. Isso que tem, cara. Tem que tacar uma C4, tem tanque ali. Estou tentando. Reserveu do seu lado aí, Chico. Acabou. Ai, quem é? Cadê? Coisa, coisa, coisa. Ah, agora eu te vi. Teresh. Pegou aqui dentro. Ah! Tem das duas portas, metralha. Cuidado, dá muito ruim pra TR, cara. Redeply todo mundo, todo mundo. Eles vão cortar a gente, Tech Plant. Ok. Sim, senhor. Redeploy, redeploy, redeploy. Ah, foi bravo, vambora. Redeploy todo mundo. Redeploy, não continuam nessa saia. Nessa base. Recursos, revive, tudo. Vamos por baixo, todo mundo. Rapidinho. Ok. Cacete, quantos eu matei ali. Vamos lá, armar? Ah, sim, sim. Ah, eu fiquei impressionado com quantos eu matei ali. Ah, onde foi o Bic? Uma dica aqui nessa porra de túnel. Você ficar voando, aí você vai mais rápido. Tem que subravar o barra, já tá bom. Esquerda, 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 direita, direita. Direita, galera, direita. Separa, 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 separa. Essa metade de um lado, da do outro. Ah, agora. Balcão, 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 balcão. Todo mundo balcão. Logo atrás de você. O balcão. Ah, é que foi castrado, véi. Meu Deus. Gabriel. O ponto. Regia. Tá aqui o ponto é nosso. Nem se preocupa, de boa. Tudo nosso. Cara, não joga a granada de flecha, véi. Tira essa porra dos seus negócios. Tem que fazer muito. Às vezes não é a gente. A gente ataca ponto. A gente não tá atacando. A gente tá defendendo. Essa base é nossa. Mas às vezes não é a gente. Às vezes é o outro cara aí. Tem uma galera que tá usando flecha. Tô falando de geral. Eu sei porque foi algum aliado. Porque eu ouvi o personagem falando. Não apareceu. Big gun, big gun comigo. Big gun comigo. Ah, tá, tá, tá. Pessoal, sempre prioriza atirar no inimigo ao invés de atirar em mim. É nice efetivo. É a contramedida quando você me atirava no robozinho. Passou suicídio, passou suicídio. Vamos roxar Sander, vamos roxar Sander. Roxar Sander. B-way, B-way. Pra lá, não. Fábio. Ah, Sander, pega um raraça. Tira aquele Santos dali, velho. Pessoal, mais gente de veículo. Alpha, o E-point. Alguém já... O Sander tá em qual ponto, Big? No Alpha? Perto, perto do Alpha. É, perto do Alpha. Não sei exatamente o lugar. Mas eu tô vendo todo mundo spawnado aqui lá na direção, tá? Perto do Alpha. Pelo, vou com você. Ah, achei. Beleza, ó. Tá aqui, então. O Alpha virando. Fumaça, fumaça. Pessoal, volta pro Alpha. Volta, volta. Volta, volta. É o Filtrator aqui. Tá, beleza, beleza. Então, GG. Já foi, já foi. Valeu, boa. Puxou, Jason? Aham. Mas eu não compareço pra C? Você veio aí? É, porque tu tá no Otto Squad. É, o Dioz, fica aí no Alpha. Deixa eu entender, Dioz, que eu sou que nem a Bob. Acho que pro Jason. Tô sempre cuidado com ele. Ué, mas você não era assim. Ué, tomou meu lugar. Tem gente no Alpha. Deu um. Você roubou meu lugar. Tem gente no ponto. Tem gente no ponto. Tem gente no ponto. Tem mais Sander. Tem mais Sander. Tem que achar os Sander e tirar. Foco, prioridade do Sander, pessoal. Prioridade do Sander. Segura, segura. Agora aqui. É mal. É mal. Boa, boa, GG. Nice job, guys. Pessoal, aqui perto do Sander, tá? É. Vamos procurar ser mais Sander rapidinho, antes. E a gente vai ao outro ponto. É, beleza. Opa, bravo tem o P. Pra mais. Possíveis lugares de Sander. Ah, eu partindo uma porta de uma... Estão aí chegando, Sander aí chegando. É, eles estão dominando, pessoal. Eles estão dominando aqui o respaldo da gente. Sander, onde, Big? Fui no Sander, Dioz. Posição, posição. Posição, o Norte e o NE. Olha, eu. Falo. Deve ter Sander, tira. Não tô achando o Sander, galera. Será mesmo? Aqui é um Lightning larga. Ah, é daqui, ó. Aqui é um Sander aqui na perna. Tinha de bagulho. O que que está? O Sander caiu. Deixa eu dar uma ponta. Espera aí, Rickson. Tá chegando. Eles estão tudo no... No balcão, eu acho, agora. Baneiro, baneiro. GG, galera. Muito bom. Muito bom. Ah, eu quero estar aqui na cascada ali. Parece aquele negócio que eu quero mais ser maravilhoso. Obrigado. GG, galera. Me deixa em cima lá do Tech Plant, lá, por favor. Cara, eu não sei o que que o Lightning está fazendo, cara. Sinceramente. Eu não sei o que o Lightning está fazendo, cara. Eu não sei o que o Lightning está fazendo, cara. Eu não sei o que o Lightning está fazendo, cara. Eu acho que ele provavelmente ia se cortar dentro de outro lugar. Eu vou pegar de novo, ó. Não, não tem como se cortar dentro de outro lugar, não sei aqui. Vamos tocar o ponto agora, galera. Eu vou ver se tem beacon aqui em cima, Big. Eu estou aqui para ver se tem beacon. Não tem nada. Não tem ninguém em balcão. Tá. Consegue botar um... Vou pôr um beacon aqui atrás, aqui, em cima. Sander chegando, é... Estão varando. Já vi. Onde? Chegou o Sander. Já vi também. Já pegamos... Já pegamos três, Sander. Vamos no Sander. Botar C4, espera. Aí, deu, pode atirar. É o dois Sander. Três Sander, tem. Um foi. Só atrás de você, Big. Só vai. Falta 37 agora. Quatro Sander chegando. Cinco Sander chegando. Quero. É isso. É lance agora, hein? Foi um cogeirador aí. Estou indo para lá, estou indo para lá. Mas aí já acumulou demais, hein? Quem é esse daqui? O Gani comigo. Onde é que ele parou, será, hein? Você já volta? Aqui, à esquerda, esquerda. Volta, volta ali. Nada louco. Do lado da casinha. Onde é que ele está chegando, está lá? Nada louco. GG, docinho. Perfeito, docinho. Magrass, magrass. Vai no balcão, hein? Vai ficar atrás dele, vai ficar atrás dele. Correu, morreu, morreu. Vai no balcão, hein? Vou reviver, pô. Galera, defesa perfeita, galera. GG, hein? Ficou bem. Eu acho que eles vão puxar mais coisa dali. Ah, eles são assim, velho. Eles são insistentes. Pode ser que não daqui, na verdade. Talvez eu puxei ali. Ah, não. Ah, não. Eles só tem como não puxar daqui. O que vocês acham? Boa ideia, boa ideia. Fiz uma granada aí, ATP. Fiz uma granada aí. Fiz uma granada aí. Fiz uma granada aí. Fiz uma granada aí. Vai lá, bravo. Deve o Sander pra lá, bravo? Não precisa, não. Eu já estou mandando o Valkyrie lá. Tá bom. Não, eu quero um Sander. Eu quero um Sander. Fica de novo aqui. Tá bom. Cara no ponto. Cara no palco, só de novo. Quebraram o... Quebraram o... O gerador. Tá, vamos controlar uma... Trabalhar e pegar o gerador de volta. O waypoint é um gerador. Outro waypoint e outro gerador, pessoal. Vamos ligar os dois de volta. Tem tudo isso? Tem dois de hoje. O que é que é que é o waypoint? O que é que é o gerador? Só para o balcão. Ô JP, seu arrombado. Nunca sentiu aquele filme Aperta os cintos que o piloto soubeu. Ah, mano. Eu vou queimando, mas eu vou destruir o que tiver aqui. Onde esse cara apareceu? Filha da puta da bochiga. Ah, vai que assalte. Ah, aqui no gerador norte não existe nada. Ah, cacete. Filha da puta. Tem mais alguma coisa em cima? Ah, sim. Eu? Ah, só esse nó cego aí. Só esse nó cego que me matou. Vou assumir aquele... Morre, safado. Acho que tem um Sander aqui. Os cara estão vindo de novo. É, ó. É, estão vindo mesmo. Nossa! Lá no norte, aqui da... Não, é provavelmente... Na verdade, eu acho que é provavelmente Bicam, da B.O.A. Ah, querendo ficar com o perfeitinho pra mim. Deve estar provavelmente em cima da... Pessoal, peraí, peraí, peraí. Só um segundo. É, você pode fazer um pical de em chapéu. Entendeu? Tem algum negócio. Então... É, eu vou comer ela. Os cara parece que eles podem desistir. Estão pedindo nossa ajuda em Forte Dragsler. Como é que está a situação? É, eu acho que besteira. Ah, não, não. Eu só... Eu só não. Tem 5 segundos, vou começar a virar o ponto aqui, que é que coloca Bic aqui em Ganaist Aham, bota, bota, bota Tem nada já? Beleza, pessoal, redeploy todo mundo pra lá Agora, agora Tô no mundo, tá no redeploy Tô tá virando Ganaist já, hein? Ô, 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 ô Fítulos Só pra dar um feedback, Naze não tá caindo Pode ignorar Naze é bom que caia vei, quanto mais eles ficarem ocupados lutando em Naze, melhor pra gente Sim, Watt Tank O ideal é, quer que a gente tire de tank, pode vir de tank, a gente joga fora, tá do lado, né? Pessoal, assim que cair vai tocar a... a... a árvore, só se jogar Tá com o nofo da magia ainda A gente vai defender qual? A alfa? Só tem alfa, tio Era só deixar aqui, de um jeito que dá pra subir com o ganhão do tempo Já se perdeu Foi cortada, foi cortada, vamo fazer o seguinte Nem me liguei que ia ser cortada, eles vieram forte tracks, né? É, viramos, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Vamo embora pra subir com o palha Vamo embora o palha É, galera, tem muito ponto, eu tô me perdendo por tanto ponto Põe o Platon Não, não, Platon é feito Lembra que a tua, corra do seu squad, cara Estão é no verde Caralho, tu tá Vou colocar rosa pra ver de longe, rosinha é mais legal É por isso que tem que deixar o jogo é padrão, não tem problema com isso O jaspo de rosa fica a coisa mais linda Deixa eu olhar o mapa, a gente pode ir agora A violata tá caindo, mas a MC tá com 28% Será que a gente consegue pegar o último? A gente quer perder bravado A gente quer perder bravado Vai ser chato pra pegar de novo É, eu concordo, bravado é chato É seguinte, todo mundo redeploy, redeploy todo mundo Bravado, redeploy, não precisa ficar no veículo Tá cheio de aéreo, tá cheio de veículo em volta das montanhas atirando Tá lotadarmo aqui É pra ir pra lá também? Não, não, redeploy, todo mundo redeploy Não, mas a gente vai procurar Redeploy, agora é redeploy, só isso pessoal Calma, docinho, calma Calma, calma Uma coisa que é da vez, galera, redeploy primeiro Beleza? É pra eu saber, Big, pra ver a base mais perto, pra puxar ver qual é a área daí É, então, não sei se vale a pena É isso que eu tô pensando Pode estar com muita população lá É, então, não sei se vale a pena Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos É, vai de Sander ou Valkyria? A Brava vai de Valkyria Bravo, bravo, bravo inteira de antifantaria de mosquito, bravo inteira de mosquito e antifantaria Não, esquece Pega todo mundo mosquita A ajuda a galera vai de... O quê? Vai tocar o ponto De mos... Não deixa ele estar indo o ponto, beleza? Tá A gente tá perdendo ganar, reset na esquiva também É, que pegando direto não tem desconto, tem que ir até o terminal, cara É bugado De gosto Oi Não, não, esquece, esquece, esquece O quê? Skull não dropa, Skull não dropa, Skull não dropa Dropa o resto, não dropa Ah, tem o... Skull Pega, usa o one if you have, pega o Sander Aí Falta o bico aqui em cima, hein Valeu Tá bom, tem Mariah Carey Mariah Carey Mariah Carey, cara Meu filho falando Tá vendo, velho Meu filho gosta de Mariah Carey Faz um beijo pro meu filho aí de gosto, faz tempo que eu não falo com ele Mariah Carey Valeu fazer uma conta, na Adria Mas não beijo pra Eddie, eu gosto É Não, o Galax segredo Inimigo Posso dar um biso pro vocês, galera Inimigo na escada aqui Se vocês ficarem toda hora de cara no ponto, em cima Tomar... Leque toda hora, velho Fica aqui onde eu tô, ó Tá ligado na árvore, ó Você consegue dele sair do ponto e não fica exposto aqui, ó Aqui é atrás da árvore, ó Ó, ó o bisuzinho aqui Se ele não atacar, não ataca Ignore O negócio é ficar na laje aqui mesmo Ó, ok, ele tá atacando É o... Capô Vamos fazer a deploy nele? Ô, 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 ô Médicos É, Médicos Galerinha saindo, hein A pessoa que tá jogando de médico, a NS11 agora também pode pôr granada, viu? É mesmo? Isso aí Ó, já começaram a puxar a Max, ó A Max, a gente ficou muito exposto, a gente fica escondido Cuidado com o Scythe, o Scythe tá querendo matar a gente também Eles tão todos na mesma árvore, velho Todo mundo que tiver de veículo aéreo, foca o Scythe por enquanto Ele tá tentando matar a gente O ponto encheu, hein, galera Encheu de quê? De aliado? Não, de... O ponto não Onde é que o respawn dele, vê quem encheu É, não é super não, hein Então eu tenho que voltar pro ponto, né? Calma, calma, calma Espera, espera um momento Caralho Agora pode voltar, viu? Vou botar Beacon Tem Beacon na Alpha Não tem Beacon na Alpha? Já tem Ah, tá Ah, eu deixei em cima no telhado Tá 17 BR chegando Galax Guerrinha Eu tô assupado previamente Boas companhias Guerrinha Oi, oi Guerrinha, tá vazando Sua TV tá vazando Isso Casos de família Pessoal, ponto, ponto, todo mundo no ponto 30 segundos, me seguem no final Todo mundo no ponto Vai, últimos segundos Vambora Pessoal da aérea, cuida aí da gente Tenta segurar o máximo possível Tchau Galax dá 17 BR em cima Destrói essa porra Guarda as portas Caiu Boa Guarda as portas, beleza GG Tá chegando gente Tá chegando gente Tá chegando gente Acabou munição Eu não precisava não, GG Ótimo trabalho galera Ótimo trabalho, muito bom Quase Ele é pro lado todo mundo GG galera Nice job Nice blowjob galera Nice blowjob Ui Tô jogando assim parece aquela auto É Galaxi da TG Destrói ele Posição Posição N Será que eles vão dar drop aqui? Eu não sei, ele tava vindo pra cá Mas agora ele desistiu eu acho Quase eu trei mosquita até aqui Ah se... É, eles tava tentando vir pra cá Vixi Os caras pegaram o... Como é que fala? Pessoal do do bravo Iktab power Iktab water purification 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 Take point Ah Cuxou o baixo Iktab water purification Iktab water purification Pessoal Esse ponto é aberto velho É... 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 Muito fácil armar os caras Alfa também Alfa também Alfa também Alfa também Pode pegar... Mosquito Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vamos formar eles agora Força Alfa que é pra ir? O... Pode ser... Platun não Platun não Alfa Alfa e bravo Platun não Vanguard Bastante vanguard aqui pessoal Vanguard Vanguard, liberator Tem muita coisa Vários 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 Eu vou atirar no maluco Tem que carregar velho, é foda E aí galera Pra você mostrar o nosso aéreo Isso Chegou tão bem de aéreo aquele dia velho Deu até... Por orgulho É fezão né É Deu até uma lag É uma lag É uma lag O Dr. já era eu acho Eu acho que tem um sander em cima da montanha, não tem não? Não 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 Beleza, beleza 3 segundos, vamos segurar as 3 segundinhas Tem... tem nada aqui em cima da montanha, Pique Negativo Tudo limpo Tá, eu vou pedir o seguinte Não, eu vou pedir o seguinte Não, eu tenho uma crimea ali ó Crimea, eu vou anexar então Ela tá ali ó Voltado Bom trabalho Ok Dá pra tirar pelas... pelas fendinhas Pode tirar a montanha Pessoal, STR substation, vambora Carai Levanta a voa, levanta a voa todo mundo Tá 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 Já tem meus títulos também da... 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 da um TR também Um TR tá jogando de aéreo hoje Hehehe Eles afastaram a galera da Freud Pode ir Caminho do ponto, caminho do ponto, caminho do ponto Caminho do ponto Caminho do ponto Tô indo pra me matar Temos bastante Vamos, vamos começar a ver Uuuuuuuh Que batista Caralho Caralho Tô aparecendo em inglês SIRITAL Tão guardo 3, 2, 1... né, 2 Eu achei ninguém ia chegar no ponto, gente É, isso aí Eu achei ninguém ia chegar no ponto Uuuuh Maria Tá encostado da base, sai Focando o Thunder, destrói o Thunder logo. Tá avistado já. Só atirar. Ah, cheio da puta. Cusão do cacete. O Thunder caiu. Boa. Deve ter outro, deve ter outro. Bateram em mim, mano. Vai mal, escuro. Acontece, cara. É uma baguncinha que acaba acontecendo. A baguncinha. Alto AWP já tá salvo. Tem um cara que me salva. Corpo salvo. Vamos tirar o Thunder. Vamos tirar o Thunder. Tá dentro? Pessoal que estiver de aéreo, mata o Mosquito que tá falando. O Mosquito não, o River. Monsquito não, mata o Mosquito não, galera. Pelo amor de Deus. Que gente tirou da minha vida? É. O que o gajo tirou no Vanguard, é o Flamengo tem C4. Ah, eu também vou. Vai junto. Ô, cacete. É muito anti-aérea, cara. Aí fica fácil, pô. O pessoal que morreu, vem de bataria, galera. Ah, cete, cara. Ah, aqui é o Matador agora. Aqui é o Matador, é. É. E você vai fazer a kill. Ah, se é um TR e não atropelar todo mundo, né? Então, ele tirou atos pra caralho. GG, galera. Nice job. Nice job, guys. Nice blowjob. Nice job. Nice blowjob, guys. Nice job. Nice glube, glube. Limpe... Limpeza fresca. Eu acho que ele tá alagado, não é possível, mano. Dois pilotos saíram do Vanguard e... Então, Matheus... Tá, vamo lá. Falta só uma hora. É isso. Tem que acabar logo essa alerta, velho. Que se acaba logo. Só... só falta uma hora, só isso. É. Isso é, mano, entra. É. É. O cara tá abaixo e eu não consigo entender Ele falou boludo, 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 ele falou assim O Zord de Arboretos ali Ele falou babuíno Pode ser Zord de Arboretos Babuíno ele falou Aquela base é aberta, mig? É, aberta, aberta, aberta Tem Sander, vai Bravo, continuou fazendo seu trabalho Os que tiver de veículo aéreo ainda Não deixe ele sair em dois palcos Calma, não precisa ver, mas aqui não tem conexão Eles estão perdendo ponto na Bialab Bialab, o Mato mesmo é uruguaio, cara, é, você tá errado de entender, cara Ele perguntou alguma coisa, o que eu faço? Cala a boca, castilhando de merda Olha, tem Sander ali, Big É merda, é merda Big, é, Sandro no E-Pot da Brava Pessoal da Alpha maior Pessoal da Alpha aí Vou virando a Brava o Big, pode continuar aí Tá Beleza Oi, Ana Nova, Kroos Tô virando o Alpha já Já tá pegando Tô virando, virando Castilhando Virou, pode descer Já virou já Ok, alguns infiltrados ou não? Eh, Sarah, pode tirar até o Overload? E claro Fala pra ele, ai gotcha, ai gotcha Dá um passo de los toros com pastel Acha Pasta de flango Pala É, pode Vira umhma que chinês agora Pasta de flango Pasta de flango Ixônom internet Ixônom internet Ujito com o Pasa de Los Toros Oô, oô Jason, você tem bastante amigo chileno, você consegue falar? Uruguai tem um monte aqui, é chileno, seu viado, nem perto do Chile mora o demônio Demônio Aqui tá bem soft pra gente, vamo fazer o seguinte, vamo embora. Vamo Broken Veil, que é a base mais desafiadora pra gente, vamo embora. É, vou levar... Se eu quiser cair um pouquinho pra não... Já que você gaste tão rara, você não tem problema não, depois você vem. Vou levar, vamo levar a Valkyrie, vamo dropar no ponto. Tá, docinho pegando a Valkyrie, dá bravo. Beleza. Vamos ver, né? Então ela tá puxando a Valkyrie. Ok. Bravo! Eu sou o Valkyrie, eu sou o Valkyrie, eu sou o Valkyrie. Pra quem veio, pessoal, todo mundo viu quem veio, vamo embora. Eu... Eu... George com Galax, George. George tá com Galax. George. É o George, pô. É o George da borracharia. A gente tá perdendo a Ganantec, lá na esquerda também. Então sim, eu me deixo em cima da árvore. Seu senhor. É o metal, morre metal. 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 Olha o tamanho da base, mano, que tem ali. Ô migues. Oi, oi, oi. É o metal aqui agora. É. Mas é só ele? É. Não, não. Mata essa Valkyrie primeiro. Tô com uma boa impressão, não. Ah. É, é mal sinal, mas... Pode descer, Guil. Desce, desce. Chegamos no alto. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi. Zumbi, zumbi. Caralho, Skook, você tá fazendo a vida, velho. Zumbi de novo, zumbi de novo. Bora, bora. Tinha desce. Tinha desce. Tinha desce que colocar o bico. Essa base é uma das bases que a gente, nego, menos acreditou na gente, a gente mais vezes provou que dá pra fazer. Então, paciência, galerinha. Essa base é GG. Ah, peraí, cara, eu escolho esse estudo. Ah, era com certeza. Bravo não coloca a bica que a gente já tem. Eu drogui pra deixar o Valkyrie ali, mano, ficou atirando neles. Tem uma cara pesada aqui agora, hein? Por enquanto tá dando pra regular segurar. Parece um Steel Pet, só que a gente tem um mob. A Witcher tá caindo. É um revírio! Tá, beleza. Com o Kuduro. Ah, essa build que eu tô no TBB Gate, meu saco. Ele sumiu o Kuduro, né? Ela só com o Kuduro, ela não lembra? Não, ela só com o Kuduro, eu não lembro. Faz aí, Outfit Wars, não vai acontecer não? Vai, Tia, semana que vem. Final de semana que vem é Outfit Wars, cara. É, ué. Quem não viu as bases, vai na live do Killer lá, tem as gravadas. Tem que ver. Tem que ver, avance comigo. O cara tá fazendo uma baliza ali, ó. Pessoal, é, o último tá caindo. Vamos fazer um drop no último. Ultimei. É o seguinte, Bravo, Bravo, dá uma olhada lá, Bravo. Você precisa de ajuda? Tá. Eu não tô até aqui. Só Bravo, só Bravo, só Bravo, só Bravo. Tá no redeploy. Vindo por baixo. Vindo por baixo. Ah, boa, que bom, Belly. Tá de férias? Aliza em árbol. Que que é isso? É, que ele tem que que chacionar lá. Que que o senhor me mandou até um espanhol assim? Pessoal, eu acho que no fim do ponto vocês não vão chegar tão longe. Só uma olhinha lá. E aí, os odds caiu, né? Tá, tem 41% aqui. Aí, peguei uma base. Já, já pegou o pau, já pegou o pau. Não precisa ver. É, 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 é. Não é possível que você não saiba usar o microonde. A gente tá perdendo a esquerda ali pro IBS, hein? Cara, quem... Faz duas bases de gala. Tá nada. Olha o Belly e o Barroca tá namorando. Eu vou jogar um pouco de Médico, daí eu tenho que pegar o Horax da... Ai, ai, ai. Garregue-Ball, Jason. Hã? Não vai pagar regue-Ball, não. Boa. Não, pera, pera, pera. Faz o seguinte, a gente vai embora, galera. Vai em Biolab, vê se tem... Não, tá. Caiu gente, caiu gente. Ó, ó, se liga... Caiu um bico lá da árvore. Caiu atenção. Caiu os três bico da árvore, eu acho. Bravo. Dá redeploy e vamo ver a Biolab lá, rapidão. Ah, tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente, docinho. Calma, pessoal. Não vai atrás daquilo. Fica no ponto. Tem gente, Woodman. Tem gente, Woodman. Trinta segundos, pessoal. Trinta segundos. Fica no ponto, hein? Todo mundo no ponto. Todo mundo no ponto. Ninguém tá indo. Aqui é na Biolab, Big. Realmente, tem bastante gente, vai. A gente tá no spawn ainda. A gente não tá conseguindo sair direito. Tinha tecido. Conseguiu tirar alguma coisa aí de baixo? Tirar uma santa. Ah, beleza. Tá. Tamo virando... Vou te botar uma santa. Vou te botar uma santa. Vocês esqueceram de colocar um guarda-chuva aí na escada aí. Tão funcionando. Que? Não funciona mais essas coisas aí, né? Não funciona. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. A gente voltou. Colocou a árvore. Coloquei um aqui. Então vou colocar. Vou colocar de novo as coisas. Do outro lado. Tá ficando vindo, hein? Vamos limpar rapidinho, pessoal. Pra gente ir embora. É, eu vou te botar cheio lá. Tá, as odds tá meio complicado. Mas tamo... Tamo avançando. Tem, Sandra, viu? Tem, Sandra, viu? Não, vira não. Recuperou, recuperou. Tá. Tá. Tá, a gente defendeu o BioLab. Tu vence você pela ponte. Galax chegando. Na BioLab. Da gob. O cara tirou mais no aliado dele do que... Vai dar depois logo. Galax rod fora, não faz diferença. Pera aí, pessoal. Vamo... Vamo... Vamo relocar, galera. O Big. É... Este Substation tá lotado de DNC. Vamo perder a base. Não quer que seja Sunderbanc. Que não. Tem outro Skull. Menos um Sunderbanc. Se tem a Substation, velho. Tem que defender lá. Tem que defender lá. Tem que defender lá. Não. Não compensa. Tá lotadaço de gente aqui. O negócio tem que proteger as bases. Então... Docinho. Docinho. Estamos chegando do teto. O... Pessoal. Vamos expondo o teto. Ah, morrer pra granada aliada, velho. Eles tão cortando... Eles vão querer cortar a... De... Zuguered ali, ó. Tá. Docinho. É, já tão lá já. Tão... Tão caindo do teto aqui. Deu ter pessoal ali. O que eles tão pegando aí? Ó... Deixa eles atacar. Vamo atacar. Vamo atacar. Vamo atacar... Estar Substation. Ah... Não tem essa ameaçada. Gravata também. Cara, que... Bate o inútil. Bate o inútil. Porra. Pariu, velho. Vamo Bravata, pessoal. Vamo fortar Bravata. Bravata? É, um Bravata. Eu já tô na feia aqui, velho. Bravata tá bem. Vou pôr o bico na feia aqui em cima, hein? Vou pôr o seguinte, velhinha. Ah... Eles vão cortar três bases noz, cinza e buraco. A gente vai cortar eles aqui. Não tem como cortar a gente, entendeu? Tem como cortar o cortador. É, a gente vai cortar eles. Brava... Vamo ficar... Peraí, onde é que é o... Tem como cortar tesoura? Na Brava fica na Brava. Pode ser? Isso. Beleza, Brava, Brava. Pessoal da Brava, vamo... Vamo direto pro ponto Dumb. Vamo lá, Alpha na Alpha. Alpha na Alpha, Brava na Brava. Beleza? Roger. Tá bom. Pessoal, Alpha, preciso de um Max. Preciso de um Max. Antifantaria. Ó, a gente tá... Ai, vou rir. Empriga no meio do caminho, já. Vai ter um monte vindo pra C. Um monte. Vindo pra C. Correio, não é pra você ficar aqui não, velho. Eu tô no caminho. Tô no caminho. Tch. Não, Alpha, Alpha. Tô no caminho de trás, galera. Cês querem passar na frente do spawn dos caras é... Obrigado. Tá. Bravo. Tem, tem. Eu quero Alpha inteira aqui, galera. Eu bico então aí pra nascer, porque eu não consigo nascer. Meu Deus, cara. Não deu tempo de eu ir. Não deu tempo de eu ir. Não deu tempo de eu ir. Passa por trás, galera. Não passa pela frente do spawn deles. Cês conseguem chegar aqui. É só isso, galerinho. Dá mole. Bom dia atrás, hein? O cara tá dominado, hein? Nossa, o Pipi atirou tudo em mim, cara. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. O Bill, o Bill está na C. O pessoal do Bill. Tá todo mundo na C. Pessoal, vou pedir uma coisa pra vocês. É muita gente falando, galera. Se não for essencial que a gente vão falar, galera. Não fala, galera. Guarda pra depois. É muita gente que tá confundindo. Vamos deixar a C. O mais limpa possível. Tem infiltrator na Bravo, tá? Cuidado. Que a gente vai ir. Dragão Sol, não é pra você ficar na Bravo, cara. Eu preciso ir pra Alpha, velho. Caramba. Então, tem gente aí que... Chegou na Bravo já. Cês, coloca a bica. Eu sei que você cai, velho. Bravo tá caindo, pessoal. Morri. Então, só tava eu na... Só tava, acho que eu, docinho, na Bravo? Não sei. A Jason acaba de chegar ainda. Tá. É, não é pra ficar de Veicler. Se você quiser... Pessoal da Bravo, velho. Pelo amor de Deus. Vem pra Bravo, galera. Tinha um na Bravo. É, então. É, já perdemos até o Sandra já. Cara, o Metal joga bem, cara. Mas, nossa, o Metal não ganha uma de mim, velho. Hehehe. Big... Big... Otfodão. Tá, a Bravo dela já deixa na... Até a segurança aqui. Preparou pra nascer. Que? Ahn... Big... Basta a um chegando. Nanci. Não, Parzani, esquece baixo, esquece baixo. Não... Sim, mas só. Só pra... Tem ninguém da Bravo na Bravo galera. Cadê a Bravo, cara? Chegando. Chegando. Que The Can cope wie. Chegar aqui já a boifi. O que é que vai se ver? Tá, vai até ver. Tá, vai até ver. Tá, vai até ver. Tá, vai até ver. Muito obrigado. Tá, Sandu. É, Gilguard vai colocar bico. Coloca rápido e desce já pro palco. Deve respaw atrás da gente aqui, Sandu. Vou no HP4 lá. Ah, morreu. Entrou aqui no Alpha aqui por baixo, cuidado. Pô, você tá easy de matar, galera. Easy, easy, easy. Ah, já matou, já matou. Resolvido, pronto. Ó, Max chegando aqui na Alpha aqui. Se aparecer Max, joga o CP4. Joguei, mas já pegou direto. Comida. Ó, o cara no ponto aqui, ó. Matou aqui, ó. Na Alpha. Não sai do ponto não, tem embaixo. Peguei o Max, peguei o Max. Coloca um bico ali na Alpha. Outro Max ainda, outro Max ainda. C4 nele. C4 nele. Acabou, tá. Ele tá sendo reparado, cara. Não dá pra pegar ele, não. Morreu na varanda. Tem três caras na varanda. Matei o dinheiro que tava nele, pronto. Resolvido. Valeu, Fugani. Continua, continua, muito bom. Pela porta dos fundos, pela porta dos fundos. Granada. Valeu. Valeu. Tem beacon nosso pra recarregar a granada e C4? Bofa, mano. Se a gente tiver beacon no bravo, falo que c4. Agora tem. Caiu o beacon? Vou dar redeploy também pra recarregar que eu tô em nada. É, preciso recarregar aqui. Alpha tem beacon, saca aí. Tô dando redeploy. Bravo ainda tem beacon. Beliga, tu fica na varanda não, Beliga. É só pra recarregar. Beluga. Muito bom, Beluga. Alguém aqui no outfit não gosta das belugas, não? C4, C4 aqui, galera. C4. Aonde? Fiquei. Quem aí, quem dá? Bravo não. Bravo desceu inimigos no telhado. Tchau, cuidado. Tchau. Aonde você pediu, aonde você pediu C4 ou Jaspion? Já acabou. Jaspion. 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 Que bom, galera. Só manter, vou manter, tá? GG. Tem beacon no telhado da bravo. Jogamos lá, cara. Jets treiro, Jets treiro. Jets treiro da bravo. Pessoal, enfia o traitor e joga com amp, tá? Se não joga com amp, pelo amor de deus. Quinta do jogo. É, quinta do jogo. É, quinta do jogo. Quinta desinstala. Ah, vai turnar Alpha e tá Pigs. Joga indigenheiro com amp e Bionic. Aí sim. Gostar de pelucas também vai ser banhado aqui. Vai ocorrer Sure-Rank aqui, Big. Pessoal, joga o setel Studios. Quem tá na Adria aí ainda? Jason, joga o setel Studios aqui na gente. Em qual pontos tu quer? Pode ser bem em meio, entre o B e a C. Aqui ó, bem onde tá o Squad Waypoint. O Alpha Waypoint mais ou menos, ó. Aqui assim mais ou menos. Aqui assim mais ou menos. Vai cair na bravo. Vai cair em... Vai cair na bravo, já se prepara. Vai cair em... Vai cair em 3 segundos. Vai mais pro fundo, é, rapaz. Vai mais pro fundo, é, rapaz. Ah, brace yourselves. Foi? Foi, 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 foi. Vai aparecer. Só pra acabar. Isso, boa, GG. A gente pode ir agora, pode, o pessoal pode relaxar. Ainda deu um shield. Muito obrigado, tio. Nossa, que fail que foi esse, esse drop, véi. De Steel Rain, véi. Eu acho que a maioria deve ter ficado no ar, véi. Nas árvores ali. Nas árvores somos onze. Aí, obrigado. Senhores Anéis, em qual posição? Não pegou tanta base na vida, véi. Isso que eu ia falar agora. As árvores, as árvores. É, a Untelio nunca pegou tantas. A Untelio vai pagar, vai pagar o salário pro Big. Ah, vai. Em peso argentino. Eles vão pagar em Alfa Ror. Alfa Ror, Alfa Ror. Que negócio, você vai ganhar um milhão de peso. Aí o cara, oh, isso dá quanto em reais, tá? Nos 20 tá caindo. Uns 20 mil. Alfa Ror e erva mate. E erva mate. Me preocupo com a Vanu, ela é a hora de atacar. Vanu tá chegando em nós, tem que ter 4%. Eu tenho que dar um contra-ataque. Porra que não se der storage, Big, talvez? Se a gente pegar trocinho igual, dá pra cortar eles em WayWrite, tá? Ah, vai ser na Amazon Prime. Vai. Dá pra assistir pelo aplicativo deles, né? Amazon Prime sempre levantando o defunto, velho. Exatamente. Exatamente. Eles investem em qualquer coisa, vão gastar. É, é, é. É uma coisa muito real, velho. Tá com storage, galerinha. Tá com storage. Tá com storage. Tá com storage. Todo mundo. Tá com storage. Esse galaxy de merda aí. Pessoal, o pessoal da Alfa e da Bravo, vamos focar direto. Esquece o ponto, vamos direto ao Sander, tá? Onde ele tá situado, mais ou menos? A gente vai te cobrir no caminho. Pra esquerda, lá na esquerda. Ah, não, você tá falando... Direita! Negócio aqui. Direita! Tá falando do Sander, não da base. Direto ao Sander. Corre, Big, Way. Spera! Corre, Big, Way. Tô correndo. Máximo que eu posso. Verifica pra ver se o Sander não tá na parte de cima. Não, em cima tá limpo. Em cima tá limpo? Tá. Ah, aqui tá limpo também. Ô, cacete. Ô, cacete. Ô, cacete. Vou derrinho, Sander. Você não passou no tutorial de vídeo, não derrinho. Sander de escudo aqui, número 1. Bicom do lado. Tá do sul. Tá do lado esquerdo. Tá do lado esquerdo, provavelmente. Lado do sul. Isso. Lado do sul. Play point, pessoal. Onde tá o Sander? Nossa! Joguei granada de revive, aguenta aí. Agora eu preciso de revive eu. Nossa! Nossa! Todo mundo que veio isso. O Sander batido, me atropelando todo mundo. Eita. 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 Que maluco, mano. O Sander aliado falou foda-se aliado. Cugani tá no ar. Cugani no ar. Cugani no ar. GG. Qual base a gente vai agora, Bic? Calma, calma. Vamos ver, vamos ver. Calma. Redeplai todo mundo pra nascer no nome do Cugani. E se tivesse uma base chamada LISC, velho. LISC? Seria a base LISC. Nossa! Meu Deus. Muito ruim, Bic. Tá louco. Vamos, vamos ganã, ganã, ganã. 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 Vamos ganância. Carreca. Não consigo achar os pontos. Eles iam viver uma base. É verdade. Essa é a minha base, né? A gente podia ir pro Broken Valley de novo. Broken Veil? Depois da base. É, precisa pegar Broken Veil. Vamos ajudar os caras aí mesmo. Vamos ajudar os caras. Tá tentando pegar o huracão. É, aqui tá bastante gente, mas, né? Eles não estão dando conta, hein? Vamos partir Draxler então. Pera, não dropa ninguém, dropa ninguém, dropa ninguém. Tá, Draxler dá pra lá de novo. Dropa ninguém. Solta bravo, não fica aqui. Isso, aí o cara vai entre a tropa. Na alça, o bravo fica na alça. E aí, vai pra onde? Marca aí. Calma, 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 calma. Vamos forte, Draxler. Pega 3, tá aqui, que nojo. Vamos segurar esse ponto aqui. A gente segura um ponto, a galerinha segura o outro. Deixa o meio pra, 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 pro pessoal da Ontario. Bravo fica defendendo a Charlie daí. Não dropa ninguém. Não, bravo 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 tá cheio. Bravo tá cheio. Pessoal, eu espero um pouquinho, galera. Eu espero a cal, cara. Tem cal, cal. A minha era o bravo, o bravo squad aí, não, porra. Tem cal, tem cal. Ansioso, por quê? É, cara, tem cal, galera. Só ouvir, esperar cal. Não ouviu, dropa, não, é só um dropar. Vai pro canal? Aham. Canal. Tem um thunder aqui. Cara, eu sou devagar, porra. É, mineiro é devagar mesmo. Não, dropa, não dropa bravo, pra mim é bravo, Scott. Tati. Pelo, eu nunca vi tanto recurso na vida. Ah, tudo cheio. Não tem o que fazer. Fala nisso, pessoal, tem thunder nosso ou não, né? Hum, tem um thunder deles aqui, onde eu tô? Aonde cê tá, Tati? Marca aí. Tô dentro da torre. Bem na fumaça verde. Marca aí, Tati. Tá com fire team aí, Tati. Marca aí, marca aí, marca aí. Nossa verde ali, ó. Onde tá do lado do thunder lá. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. O que é que tá dentro aqui, velho? Ah, tem um thunder deles lá dentro também, tá? Tá. Redeploy, quatro peselos com o Kugani. Vamo lá. Rapidinho. Eu mais três. Fala aqui, fala o nome. Zorei indo, Zorei indo. Beleza. Underdown. Boa, 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 boa. Próximo. Petralha, Zorei mais um, mais um, mais um, mais um. Osco. Beleza. Vê se tem algum nesse aqui. Nesse aqui eu não consegui ver. Eu só vi lá no outro. Aparece já destruíram. Limpo, 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 limpo. Do cara, não vem, mano. Assim, não o som do cara. Tá limpo aqui, tá limpo. Vê mais algum lugar? Hum, acho que... Parece que era só esse mesmo, pelo que eu vi. Era só a nota de cara. É. Ele tá destruído já, né? Já. Olha que a vida virou. Agora o Hegsonic impede notificação de amizade. Vou falar um não pra ele. Tá, GG. 3 minutos. Parece uma eternidade cara. Até começou a spawnar, hein? Não é. É. Tem beacon na alpha e na bravo? Já tem beacon na alpha e na bravo? É. Positivo. Beleza. Os cara tão ouvindo. Fazer o seguinte. É... De gosto tá aí? De gosto que saiu. Eu vou... É... Vou lançar, vou lançar. João, João. Faz o seguinte, João. João, vai pra bravo, João. Troca a alpha pela bravo. Vai pra bravo. Troca pra bravo, João. Vou lá. Eu não consigo te mover. Eu tô sem platão. Tá aberta a bravo ou assim? Tá. Beleza. João, João, troca. Mas tem um... Um cara doidão. XTRT aí que não tá... X-tudo? Não, não. É pra aumentar a altura de player na bravo. A gente tá com pouca gente na bravo, entendeu? Ah, sim. É o X-tudo. Troca. Sai da alpha e entra na bravo, João. Qual que eu faço? Ah, peraí. X-tudo. Galaxa da VKTZ, dropando na A. Beleza. Nossa... O que eu faço isso? Eu tenho que deslogar e deslogar de novo. Troca. Ah, troca um cara. Só de acender o ponto primeiro aqui. Tá. Troca um cara só. Maior drop do mundo. Um cara. E é. Nossa, o bico da alpha. O bico da alpha caiu, galera. Troparam na bravo também. Oh, na Charlie. Troparam na Charlie. Troparam na Charlie, mas tá todo mundo que tá no telhado. Nossa, quantas granadas aí tem, fio. Que graça. Davi, chegando aí, coloca bico. O bico da alpha... Tá... Tá... Davi, coloca bico, por favor. Coloca. O bico, por favor. Alguém, por favor. O bico. Coloca, eu coloco. Desculpa. Nossa, são... Tem muita gente aqui na Charlie, véi. Eles têm... Eles têm pico em algum lugar aqui na Charlie, véi. Não, pessoal, não esquenta. É um minuto e meio. Agora é hora de defender o ponto. Essas leituras... Sim, não pode. Sim, não pode. Tá... Já tô protegendo uma escada aqui. Que coisa? Tem mais... Gradia Vive. Muita gente na Charlie, mais uma. A Charlie? Dab kanno isso. Depois de jogar. Gnrot、 drop. Mais uma Gradia Vive. Não, foi... Aligni Falso. Acho eu. Passou direto. Nossa, muita gente vai. Nossa, teve um ali que bateu na árvore. Eu dropi na Charlie. Pessoal da Bravo, todo mundo pega mosquito, antifrontaria e vai defender a Bravo. Positivo. Bravo. Bravo. Todo mundo, redeploy, pega mosquito e vai defender a Bravo. Mosquito de antifrontaria. Ah, não tá aparecendo a Bravo aqui pra mim não, pra entrar, só a alta mesmo. Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Qual o nome? Não, eu não coloquei nome só. Tem que ter nome, senão não abre, cara. Se não tiver nome, não abre aí de quad, cara. Tem que ter nome. Coloquei outro só. Mas já tava aberto já. Se não tem nome, não tá aberto, tio. Não tá aberto. Se não tem nome, não tá aberto. Tem que ter nome. Se não tem nome, não tá aberto. Não existe quad sem nome aberto, entendeu? Interessante. Ah, não apareceu. Se não tem nome, tem que ter nome, tem que ter nome. Todo mundo da Bravo. Puxa o veículo de... um mosquito de antifrontaria. Tem que ter nome, cara. Dezesseis segundos, não adianta. Eles tão tentando até o último segundo, eles vão tentar. Eles tão tentando acertar até agora. É. Eles tão tentando tocar a B pra ganhar tempo. Ó, toda hora eu tô tocando a B e voltando. Toda hora toca a B e volta. Tem de veículo aqui na B. A vitória está na B. Eu vou botar a B também. Bora, bora limpar a B. Ele foi pra C, velho. Entraram na C porque tinha muita gente. É. Conseguiu. Já se pegou. Tem um lag aqui, cara. Nossa, tem até um lag aqui, cara. Oxi, marido. Ai, cara. Ai, cara. Ai, né? Deploy já. Vagabundo. Ai, muito lag. Cacete, quase que eu morro aqui no avião. Eu acho que eles têm sander, hein. Onde está o Berg? O sander deles? Eu acho que é o MW, hein. Tem muita gente. Eu acho que é o MW da frente aí, cara. Acaba com isso aqui. Aqui, ó. Squad B point, pessoal. Sander aqui. Alfa? Aham. Tá, aqui a gente vai de uma grade aqui também. Já caiu. Já caiu. Já caiu. Tem outro aonde? Aonde? Aqui, perto de mim aqui, amigo. EW. Na rua. Hum, bosta. Também aqui no MW. Aí no noroeste aí, ó. Indo pra... Marca aí, velho. Voltei, voltei, gente. Eu tava no banheiro cagando. Que isso. Boa, boa. Boa, cal. Boa, cal. Boa, cal. Boa noite. Boa noite de gosto. Oi. Pode fazer uma pergunta? Depende muito. Acertei, risco. Acertei. Hã? Falou, tio. Quando tu tá no banheiro cagando, tu pensa em mim ao contrário, não? É isso, eu penso bastante. Aí falta de nota disso, não se fede. Vai dar o contrário, né? Andou chegando, né? Pessoal, vamo dar redeploy, a gente tá perdendo muita base. Já era, perdemos tudo. Vai perder a... Vai perder a... Na vata. Deploy todo mundo? Não, mas o negócio é focar na AVS. É claro que é. O negócio é todo mundo pegar aéreo, fazer assalto naquela Bastion lá e roubar pra gente, porque ela não tá fazendo porcaria nenhuma. Tá passeando, velho. É, só a gente não faz nada mesmo. Vou morar a cansa de Career Storage. Ah, que delícia. Rapidinho, puxei igual que ele, vamo lá. Quem tá de aéreo, continua no aéreo, tá pessoal? Pode ficar aqui defendendo essa base no aéreo. Ah, aqui já acabou já. Não, não, a base que eu marquei, a base que eu marquei. Defender a base que eu marquei no aéreo. Tem bico aqui atrás. Cai, 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 cai. Tira o bico, tira o bico dele. Rápido, rápido, rápido. E o pior que a gente ia falar pra tirar um veículo aéreo pra depender, é só pra nós puxar. É, por isso é. Foda. Já foi, já, já fiz. O negócio. Cara, tem que ser mais ágil. Vai ter debate hoje. Ah, tem mina no pote. Ah, eu tô quebrando tudo, ninguém olha. Cara, tem que ver se tem sander deles ali porque eles acabaram de tacar aqui, né? Tem que ver se tem sander ali. Eles tem um sander dentro da torre. Qual delas? É a Isles, é essa aqui, é essa? É essa ali. É da sua. É da sua. Tem sander lá na rampinha aqui, mano. Um tido NW. É que às vezes eu já vi os caras colocar aqui atrás. Vou colocar F4 lá nela, hein? Tô indo pra lá. Vamos ver... aqui... Na outra eu acho que ele não... Ele, velho. Tem que ficar em cima de mim, não, velho. Vamos embora, hein? Ele ajuda pra destruir o Sander. Matei o Chupito. Tava aqui atirando no avião. Ah, não. Chupito é proibido matar. Matei o Chupito. Ele tava atirando no avião com arma. Chupito. Chupito é irmão do Chupon, velho. Tu tá... tu comprar uma briga que tu não quer comprar. Sander aqui. Morreu todo mundo? Tinha outro? Aqui atrás? Todo mundo da vida. Não. Tá negativo. Batei o Chupito. Batei o Chupito de novo. Tinha visto? Nasceu de novo, morreu. Cara... Ele tá escolhendo mal as bases agora. A caixa me dá uma raiva. Ele escolhe muito mal as bases, cara. Pra lutar. Eita porra. Tem que falar pra eles dar o Platoon pra você. É, pra isso é. Quem tiver dinheiro, joga a munição aí no... Tá lá na frente, velho. Pode voltar. Pode voltar porque ele tá fazendo merda. Eu adorei. Quanto eu adorei tava dando na frente? Merda. Só tirar um girador. Jorei, viu? Desorri dele pra rir. Pega o Sander. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. Pega o Sander. Vai cair aí, Bélio. Perde você. Atrás de você aí. Bélio, outro lado. Bélio, outro lado. Tá vendo pro ponto. Tá vendo pro ponto. Todo mundo no ponto, pessoal. Todo mundo no ponto. Harasser, não vai lá neles não. Fica em volta. Fica em volta da gente. Do ponto. Cacete. Se der, se esconde atrás e volta. Pessoal, deixa passagem livre pro Harasser, hein. Vai ter que me reparar aqui. Alguém tem aonde vier aí. Um amigo nosso. Um amigo nosso. Tira. Atrás, atrás. Nossa, dobra. Tira, 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 tira. Uma caralhada de veículo aéreo. Uma caralhada de veículo aéreo. Nossa. Já morri. Já morri também. Vai, 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 vai. Cadê a cadeira, velho? Cadê o Sander, velho? Vai, 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 vai. Tá queima de granada aí, mas... Cadê o Sander? Deploy no Sander, tira. Dá deploy, velho. Pelo amor de Deus, dá deploy logo, cara. Dá deploy no Sander, cara. Demorou demais. Calma, velho. Deploy, dá deploy. Bugou. Não deu deploy. Não deu deploy. Deu deploy. Deu deploy. Chegou o Sander no nosso Sander. É muito aéreo, velho. Aí é foda. É, tem muito aéreo. Cara, muita gente não tava aqui, velho. Muita gente não estava aqui. Eita, velho. Foi mal. Ai, tomei um headshot, não sei da onde. Ai, tomei um... 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 Magrider. Magrider, gente. Tá atirando aí na gente, Magrider. Não revive não. Não adianta. Duas Valkyrie em cima dele. Duas Valkyrie em cima dele. Quem fala que eu tenho que reviver ou não sou eu. Porra, pelo amor de Deus. Desculpa. Falei pra eu me reviver, falei. Só isso. Resolvido. Tinha seis pessoas no ponto, o resto não estava no ponto, cara. É difícil, cara. Assim não rola. Só tinha dois médicos no ponto. Tem quatro médicos no esquadio, cara. Tem quatro médicos no esquadio, cara. Tem quatro médicos no esquadio, cara. Dois tomam fora do ponto. Dois tomam fora do ponto, cara. Aí não tava, velho. Aí não tem como. Aí não tem como, sinceramente. Porra, base... Tava na mão. Porra. Eu tenho que reclamar dar um tele, mas perde um ponto fácil desse, cara. Não dá. Calma aí, hein. Ele tá de novo, velho. Rote house. Vamos defender, rote house. Ah, se não sai do ponto. Não dá. Ele tá de novo até o ponto. Não dá. Calma aí, cara. Calma aí. The damage with the enemy. Ouro do céu? Vai, vai, vai. Rote house. Vou... não, pela porta, pela volta, volta, volta pela casinha, é isso isso aqui também revive vai, isso ai, dando revive, vai lá, vamo passando jogando um granada aqui, olha... 50 segundos, 50 segundos, dá pra dar tempo, dá tempo, dá pra dar revive, vai dar revive vai jogando um granada de revive se você morrer muito xixi, galera, xixi, morreu mais dois granados de revive sem bico entra fi, entra, entra, entra granada de revive, aguenta entra, mano não dá não granada de revive, avança avança, avança, avança avança, avança vai mano, eles tão na outra escada, escada grande a gente demorou, cara, foi só isso não, demorou demais demorou demais a gente jogou bem, vou te falar, a gente jogou mal não é que realmente a gente demorou a chegar na base a gente conseguiu chegar, a gente conseguiu chegar até perto do ponto não foi bom, acho que foi bom a gente jogou muito em cima da hora se tivesse mais 30 segundos a gente jogava a base de volta nossa, a gente tá perdendo peraí peraí, vamos esperar o Big falar a gente consegue cortar tanto um lado quanto o outro peraí peraí o que eu falei, isso aqui não dá pra ficar em Nathan, cara tá perdendo tempo pra Nathan ele mudou agora pra X-Power agora né, mas ficou muito tempo lá acabei de mandar uma mensagem pra ele pra falar pra largar aquela merda nossa 83% de Nathan, o que que ele quer lá tem uns 20 segundos ainda não, não pode esquecer naquela linha já caiu já o cara em vez de ir pra Nathan vai forte o Drex tocaram o ponto não tocaram nada tocaram não, tocaram não perderam o ponto vai ficar em último ai caramba que absurdo e os caras da Bastion lá só passeando ridículo, ridículo Kogany, o que que tem aí merda, é negócio de Outfit de verdade não é medo de gato pingado Kogany, vamo lá que paz a gente, rapidinho redeploy e vamo resolver a coisa não acho que é uns 2, 3 necks só vamo lá, então mais um motiu pra ser rápido bora, 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 bora to logo atrás de você, Big ah tá ali, agora eu vim quem é o Alpha 4 quem é o Alpha 4 avante avante gente, avante os Heavy na frente e os Médicos atrás direita avança, avança, avança avança, avança vai avançando, vai avançando aqui não 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 um ponto pelo amor de Deus um ponto um ponto um ponto não olha Estou bem com medo disso aqui. Estou bem com medo. Ah, ele deu hoje o kit? Deu. Eu acho que ele vai mudar então pra TR. Onde que tá, hein? Ok, ok. Opa, tem cara aqui. Ah, bosta. Cara, é gostoso. O Jizz tá perdido, o Jizz. Tá descobrida onde é que esse cara tá atirando, velho. Tá de baixo. É com o Sander? Não, né? Já foi, né? Não, acho que já acabou tudo. Beleza. O Jizz se encerrará se ele se perde. Ah, já tá. Pessoal, vamo lá, é o seguinte. Todo mundo, todo mundo. Huracan Station. Senhor. Deploy, todo mundo. Pessoal, de uma vez só. Todo mundo junto, vem. Vamos por baixo, todo mundo. Vamo lá, esperando vocês. Aqui, pessoal, quem tá entrando a porta tá errado, velho. Esquece a porta. Esquece a porta, esquece a porta. Meu ponto. Usa o túnel, galera. Usa o túnel. Esquece a porta, esquece a porta. Bora, túnel, túnel. Todo mundo no túnel. Todo mundo, pelo túnel. Agora, vai, 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 vai. Nossa, o tanto de Sander que tem lá. É, tá muito cheio. Nossa senhora. O hospital ali ia ser bom agora. Sobe, sobe, sobe. Aproveitar que eles ainda não têm acesso aqui. Eles ainda não têm acesso. Daqui a pouco eles vão até, daqui a um minuto. É muito Sander, velho. É só ir todo mundo com o C4 na mão e pro Alive tá atacando. Nossa, meu FPS tá uma merda, viu. Eu acho que tem mais de 300, gente. Dá um resto aí. Vai dando resto aí. Serrou o C4, Felipe. Ó o seguinte, vai tacando o C4 todo o Sander que você vê aí. Meu game revive aí que tem um C4 bem no Sander ali. Aí. Roda, sim. É. Nossa senhora, eu tô com um 4 por segundo aqui. Meu Deus. Zubi, zubi. Sander, na esquerda aí, ó. Saindo dos bichos spawn. Dá pra atirar daqui debaixo dos caras que estão lá em cima. Pode atirar à vontade. Eu gosto de fazer uma X-Crash, hein, mano. Acho que não precisa, velho. A B já fez a mesma ideia. Tem bastante gente ainda, velho. Tem tira o Sander. Vamos lá. Max-Crash. Não tá batendo na cabeça da galera. Já custou já. Já foi, já foi, já foi. Cuidado com o menino aí. Pessoal que tá aí embaixo, velho. Vocês conseguem atirar os caras aqui que estão em cima, velho, na ponte. Não fica só olhando pra morrer, velho. Não fica só olhando pra morrer não, velho. Atira neles. Aguenta aí, pique. Me revire, por favor. Obrigado, Zerrinha. O que é isso? 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 Avança, avança, avança. Fica jogando em grade ervive e avança. Caralho, o cara jogou esse cara com mim da TR, cara. Que nojo esses caras, velho. Meu Deus do céu. Vai ser inútil. Não para, galera. Não para. Pegamos o ponto. Pegamos o ponto. GG, galera. Bando de inútil esse TR, velho. Novidade. Tá, eles podem vir pelo ESU, Pig. Eles tão no ESU, tão no ESU, tão no ESU. Invade ESU. Invade ESU. Vamos no ESU, pessoal. Foi ESU, todo mundo. Invade essa parada. Chega virando granada de lá dentro. Nossa, um monte de heavy eles tão. Ai, tô tomando um monte. Chega virando granada. Um monte de heavy lá. Chega virando granada já. Granada? C4? Faz o que você quiser, véi. Batira. Ah, tô sem C4 já. Verdade. Chega de mech. Chega de mech. Chega de mech. Jogaram garante cocos lá no meu pé. Chega de mech. Chega de mech. Chega de mech. Chega de mech. Estabilizei. Estabilizei. Só foco em matar agora. Foca em matar. Valeu, chega de mech. Valeu, chega de mech. Boa. Eu te mato e te review rapidinho. Tem muita eficiência, véi. 100% eficiência. Eu pulei pra tirar no mech. Tu passou bem na frente. Que que eles tão reclamando aqui? Overpop. Eu fodaê sim. É. In Veio durch a... Ficar reclamando de Overpop. Carrega cheia. Ficar reclamando de Overpop. Vai te tomar no ou. Vamos ajudar a pegar Ruthouse. Vamos lá. Ruthouse. R says. Tchau, tchau Sim, senhor Ah, 50-50 e eu não confio na TR Eu também não Que valador de pau no cu 50-50 e eu não confio na TR Foda-se Mas não é pra confiar também não, cara Não tem porque confiar Bravo, cês tem beacon, pode nascer se precisar Pessoal, vamos segurar aquele corredor Aquele corredor que fica A escada pequena A escada pequena e a ponte Todos os alemão tão lá A gente tem um rarasso aqui dentro com um budogue É verdade E não é o Jason? Não, não é Cara, que estranho, velho É difícil saber gringo que sabe Exatamente, pois é Do harasser do Jason uma vez Ah, eu faço isso quase todas as vezes que eu tô de harasser, velho O cara morreu na própria granada, velho Enquanto eu puder abusar dessa porra, eu vou abusar O Cito já expôs um negócio pro Rell lá, cara É verdade Se vocês virem lá Na Outfit Wars Não vai poder mais usar o GSD pra Entrar no No ponto, cês agradecem o Cito Exatamente Pessoal, você tomava o Kilo e levou a gente pra que o Haripold Ai, quem mandou Implantar esse tipo de Coisa no jogo Ai, ah, não pode usar o GSD É A gente vai dar pra fazer um teste, pô Nós testamos tudo Exatamente E a malandragem Tinha que colocar os brasileiros pra testar o GSD O cara tá voltando pra Nason, velho Tem que dar os Valkyrie Manos, cara Pra onde? Quer pra ir, Big? Esse ano vai puxar, vai mais não Já vai ganhar, hein Puxa o GSD Falar pra eles deixar a Nason Pra TR, pra INC Bravo, eu já tô puxando no Valkyrie Só na C Cadê a Alpha? 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 Bravo tava de Valkyrie, pode nascer Beleza, tô puxando aqui, peraí Pronto Boa Kugani Vendi Zoreto Tá, prepara pra dropar Pessoal, eu acho que a gente vai mudar de plano A gente vai mudar de plano, eu acho Tá vindo toda a TR aqui, porra É, pois é Então tá Dá um drop aí, Davi Ô carai Vamo Forte Drexler Eu não fui na TR também, mas Vamo ficar Vamo ficar aqui no ponto Esse aqui, eu não sei qual é o ponto esse É o build Bravo, é o bravo Já tem gente hein galerinha Prepara bravo Prepara Vai dropar Eita Teste do Covid aí hein caralho Teste do Covid aí hein caralho Teste do Covid aí hein caralho Puta que pariu Pou cara Vai te tomaram um cur Como é que perderam o Johari Cove Caralho TR Pique Gente vamo lá A do Johari Cove, redeplói Vamo lá Johari Cove Todo mundo 96 mais lá Fiquei no horário aqui, gente Não tá com a terra, é brincadeira Puta que pariu Nossa, ele trabalha Eu me ressuscitando Se matar e levar 10 negros Ou dá a rede pro palco Seguinte, vou mandar um orbital lá Ah, não vou mandar não Quem tá na Adria ainda? Manda um orbital lá em cima Tem um orbital lá em cima Tá sem orbital? Não, não tenho licença Jason, manda um orbital lá em cima então Jason, manda um orbital Manda um orbital lá em cima Manda aqui na brava A gente tá bravo a waypoint Pode mandar ali Pode mandar ali Assim que cair a gente vai hein galera A gente perdeu o ponto Ô Bra... Ô Paltão não é Sander Também basta ter Sander aí Sander down Eu Sander no... No canto mais longe aí S... Ah, só aqui Dave, bota um beacon Dave, bota um beacon Bom... Mas a estratégia era pegar O Sander e o Sander ir Só que é muita gente Seguinte... Ah, da Biolado pessoal Vou botar de conta na Biolado Todo mundo... Senhor Ok Vamo lá Bra... Alf e Brau, todo mundo Na Biol, né O... É, Biol... Biolado É... Faz o seguinte... Traz uma Valkyria Antifantaria Quem pode pegar uma Valkyria Antifantaria? Eu... Não... Quem tem a Cais 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 Tá, vou contar sim então Quem tá sem a Cais Faz uma Valkyria Qualquer que tem a Cais Não precisa ir agora Vamo junto, é Espera um pouquinho Vamo junto, é Pessoal que tá indo na frente, cara Não falei pra ir na frente, cara Tô muito desesperado Espero que você morra logo Quem foi na frente Eu não E fique sem Nanite Pera Vai Não não Mais uma Faz mais uma Quem tem Nanite ainda? É... Eu já não tenho mais É que você não tem Nanite não, né Tenho Opa, eu tenho Quem quer meu mosquito? Fica aí, bati Vai explodir, vai explodir aí Sou muito louco mesmo Pessoal, quem tem Nanite Pega pra alguém Que não tem Nanite Eu tenho Vou puxar a Valkyria aqui Levanta voo, levanta voo Fica aqui não No pad Eu tenho aqui É que aqui tipo Não atrapalha ninguém Não, não Fica no pad não Não fica no pad não Pad atrapalha todo mundo Eles vão ter que pousar os mosquitos ali, cara Pra o pessoal pegar Olha Eu tô com a Valkyria Ele com um caça Aqui ó Caça Vai um com o de gozo Que tá tendo Nanite vai com o de gozo Tem um vai com o de gozo É só pegar o que tá aí Já pegaram, já pegaram Eu já tá quase morto Já vem O Rexona tá comigo O Rexona Foi Foi, foi, foi todo mundo aqui Beleza Seguinte galerinha Vamo fazer o seguinte Nessa dire... Alfa e point Direção alfa e point Todo mundo vai Alfa e point Não é o bravo Alfa e point Direção alfa e point A gente tira o bravo A gente tira o bravo Eu já tirei Agora alfa e point Continua o caminho Com o de gozo Ali eu peço Um chão Eu já tirei Agora vamo virar pra esquerda Vou colocar o respawn deles Tudo que espera lá embaixo Artiflutaria Tudo tudo Mata Tudo que tiver Na base Não, não. No respawn não Deve ter ninguém Não, tem um MC Anti-flutaria Anti-aérea Eu tenho que conseguir subir, velho. Não fique em cima do spawn não, galera. A última vez que você pode ficar é em cima do spawn. Sai de cima do spawn. Voa abaixo os outros, tá muito alto. Voa abaixo, voa abaixo. Voa bem baixo. De maneira que o spawn não consiga ver a gente. Tá, pô, travou tudo. Fala comigo, meu querido. Mano, ó. Tô movendo, tio. Tô movendo. Tem muito mosquito dos lados, velho. Exatamente. Tô tentando não bater por isso, velho. Não, esquece eles. Se tiver que bater, bate. Cada um tem que se preocupar com o seu trabalho, velho. Hã? A gente vai acabar morrendo por causa deles, ó. Aí, tá vendo? Culei, dropei. Culei, dropei. Não, já que eu te peco, big. Não, não. Vou, 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 vou difratar aí agora. Pode difratar aí. Só tem muito max a entire, velho. Não dura alguns horas aqui. Entra. Ah. Pegou? Cacete de buchido. Ah, cu. Merda. Pessoal, eu quero que a área dominei esse espaço aqui. Tá. Pessoal, eu vou ter que jogar como solo, vou ter que jogar... Eu vou pousar. Não, pousar por que, cara. Quem tá tinha aérea, continua na aérea. Não, eu tô reparando. Ah, tá. Forte deck alerta. A torre tá ativa, a torre, hein. A torrent aérea tá ativa da base. Deu um lag spike agora, alguém sentiu essa? Tem algum sander aqui, porque esse Light Assault nasceu de novo aí, olha ele aí embaixo Bota ele Tem algum sander aí, atira embaixo aí, algum lugar aí, tem algum sander aqui Esse cara de novo apareceu pela segunda vez Hum, alguém tá atirando em mim, ó Pera aí, vamos reparar, a gente vai descer pra reparar aqui Cara, um telinho não consegue ver aqui, tá de power, cara Eita, fica quieta, tá doidona Pedilos, toda vez que você for pousar, você sai da Valkyrie, cara Ah tá, pera aí E calma aí que tá doidona, pera aí Quem tiver no Night ainda, cara, traz anti-fantaria de novo, cara, tem muita gente E eles tão coalhados no ponto Tentando chegar no ponto de fazer jeito Traz anti-fantaria É, exatamente ali Tem que tirar o C aqui, você pressiona o C, ela fica parada Só por aqui, velho, na Brava Do Infante da Brava Ó, tem uma turra lá embaixo ali, ó, as potadas, viu Fica pra lá E aí Fica pra lá O cara chocou Vê se consegue atirar no respawn ali, ó Olha no cantinho, ó Exona, vê se tu consegue atirar no respawn ali, ó Quem conseguiu puxar o veículo lá É puxa, velho, com a anti-fantaria, velho 2 minutos e 20, tchau, tá muito tempo Precita de ajuda E aí, te perfeito Liberei, tô Tô roxando o que? Sai pra trás de mim, Scythe. Pula, exona. Pula, exona. Pula, exona. Passa atirando e vai embora, galera. Fica parado atirando não. Passa, atira e vai embora. Sai no Scythe agora. É, ué. Faz parte. Quer que pegue outra Valkyria? Double e triple aqui. Bem-vindo ao Planetside. Scythe atrás de quem? Tá no pique. Morreu o pique? Morri, bati na copy dele. Nossa, tem um monte. Tem um monte chegando. Número oito, Skull, tem um Scythe atrás de você, cara. Nossa, entraram, entraram, entraram. Vou te falar, pra mim a ajuda é muito frustrante, cara. Uma, uma, muito fácil ficar no ponto e... Aí ela, praticamente, não consegue, cara. Diga-me o que você fez de. É essa base, vambora. Deploy. A gente não vai jogando pra ganhar, vambora. E aí ela... Música de abertura. Música de abertura. Música de abertura. Valeu, velho. Gui, puxou a Valkyria. Leva a gente pra construir um site, rapidinho. Vou puxar. Puxei. Construção site aonde? Laypoint. Pode aberta? Alfa e Brava. É aquela base padrão de Rosen, tio. Aquela que tem o edifício no meio. Dá pra entrar, não dá? Dá, dá pra entrar daquele jeito, né? Eu sou da Brava. Eu sou nas Concitrus. Ah, lá tem porta pequena? Porta grandona. Tem porta grande, dá pra pegar. Beleza. Não tá conectado. Ué, como não tá conectado? Não, é que a gente tá pegando barro. Vamos lá, é Brocken Veio. Vamos lá, é Brocken Veio. Nossa, que longe. Brocken Veio tem tipo um milhão de negros. Não, é 24. 24 e 12. Eu acho que é tudo da B-Way. 24 e 12 e moleza. Vambora. Tem avião, viu? A gente tem que trocar na MC, mano. Estão com 34%. Opa, foi mal, Sitz. Nem avisei. A gente tem que trocar na MC, mano. Eles estão com 34%. Sander caiu, Sander caiu, pessoal. Sander caiu. A gente tá ganhando. A dragão dos 1 já. Não sei os outros. Não sei. Colocamos o ponto. Beleza. Tem nations que vão ir no HOT. No W. No W... No W, W... Não tô vendo. Vai direção ao W. Acertar as antenas lá. Acertar as antenas. Acertar as antenas. Acertar as antenas. 35 segundos já. Pega um avião e corre pro outra base já. Ah, deu ruim Vig Tem cara na ponte aqui, tem cara na ponte Deixar de ganhar da gente não, tomaram com Dez Dez Vai pro novo ponto, vai pro novo ponto Esquece Vai pro seu site, rápido Vai pro seu site Vai pro seu site Vai pro seu site Vai pro seu site Não sei se vai chegar por causa do seu site Dois sites Não, eu não vou chegar Vai segurar muito tempo aqui Não, eu chego Bota o bico Pessoa da brava cai lá, rápido Rápido assim, rápido Rápido, gente Morreu? Morri Já toco o ponto aí Não, eu morri Ele botou o bico, ele botou o bico Cadê a pessoa da brava? Ah, bosta É, não A gente não consegue mais pegar aqui A gente não consegue mais pegar aqui É, não, a gente não consegue mais pegar aqui É, eles pegaram lá atrás lá, eles estavam todos escondidos ali Vai Vai pro lado todo mundo, vai Tá que não tem Sandy deles aí? Não, foi drop Foi drop de avião Malasso do Galaxi do Kogani Tô pegando Tô pegando o Gordindem Pessoal, uma coisa cada vez Vamo lá Vamo 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 Tem bastante gente no teto já Pessoal, a gente tem que dropar junto e fazer a mesma coisa Cada um quis fazer uma coisa diferente Todo mundo nasce no Kogani Vamo dropar na varanda, vamo entrar pela varanda de uma vez só Jornal, coloca Beacon Tô caindo no beacon já Tô também caindo no beacon Tô esperando o beacon Tô encostado no ponto Vai sem você também Vai com o 10 Vamo um pouquinho mais alto com a Galaxi, vão ficar perturbando eles lá Tô encostado no ponto Tô encostado no beacon Vamo ir Vamo ir Vamo ir Vamo ir Vamo ir Vamo bora Vambora, vambora. Boa nessa, Jason. Dropa, 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 dropa. Dropa, dropa, dropa. Tudo bem morto, tudo bem morto. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Grade revive, grade revive, gente. Isso. Ficar jogando grade revive, gente. Médico primeiro, prioriza médico, isso. GG, nossa, nossa, nossa aí ó. GG, galera, muito bom. GG, galera. Dois minutos, é, já acabou. Já rola o alerta, já, basicamente. Vamos aí. Calma, calma, calma. Tem que tocar a Gornidane, senão eu perdi. Tem pessoal lá em cima da montanha, olha lá o mapa mostrando ali. Gornidane. Ah, mas a gente tá perdendo também em Hood House. Esquece, mano. Acho que esse alerta aí, a gente não ganha. Sandra, algum lugar escondido ali em cima? Como nasceu com muita gente? Base, base. Ah, o pessoal da base, né? Pouco, véi. Tinha aguentado com o Gornidane, véi. Vamos, vamos dar o Gornidane todo mundo, redeploy. Peguei o Xupito. Peguei o Xupito. Vai, cadê o Gornidane? Quando tá no ar, vai lá com o Gornidane. Vai lá, com o Gornidane, vai lá. Valkyria da Brava já tá no ar, só nascer. Tá. Vamos dropar a entrada, pessoal, de uma vez só. Vai todo mundo, rápido, bem rápido, bem rápido. Já marcou? Marquei, marquei. Aqui. É esse, é esse, é esse. Volta, volta. Nossa. Dois. Três. E... Dropa. Vai jogando o Gornidane, vai junto, véi. Vai jogando o Gornidane, igual a gente. Não, acho que a gente não pega, véi. Tem muita gente. Nossa, uma orbital. Uma orbital não faria tudo aí, uma orbital. Olha o tanto de nisso. Já tinha que ter sido bem antes. É, tinha que ter sido muito antes, véi. É. Eles conseguiram, eles ganharam lá nesse ano, basta. Ganharam por um? Dois? Não. Não. 4. 4? Ué? 4 pontos? É, puta que pariu. É. É. Agora por isso que eu vi que, ah, por isso que os cara defenderam um tanto o Nenison. É da um TL, olha lá. Os caras ficaram ali defendendo até não quererem mais. A gente pegou nisso, cara. Hã? Foi a gente que pegou nisso. Então, mas eles ficaram defendendo pra não querer mais aquilo ali, ó. Eles queriam os recursos. Gente, eles tinham que ter essa... Eles tinham que ter deixado essa massa pra iniciar e não ficar brigando. E a gente pegava as laterais. Não tinha motivo pra ficar tirando essa base, porque tava full de recurso. Sim. Tinha motivo nisso. Tentou bloquear a VS de qualquer jeito. Não. Perdemos pra eles, né? Por causa de uma base. É, mas ela é assim mesmo. Aqui a gente jogou bem, cara. Eu vou parar por aqui. Eu não acredito que o meu cadê tá 2.0? Matei 46 e morri 22, tá bom, né? Tomar aquele troço fodido aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, bolão free. Boa noite, até amanhã. Boa noite, mais bom. Valeu, filha. Boa noite, boa noite.